Bom dia, bom dia, amores, salve, salve, domingo, hein? Gente, bom dia, quem tá chegando, bom dia, meus amores, deixa eu só mudar o negócio, desabilitar isso aqui, colocar o do, isso, ok, bom dia pro Mário, bom dia, Steven, tudo bom, meu amor, bom dia, como está você, tranquilo? Bom dia, Márcio, Daniel, meu amor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe, bom dia, Brás, bom dia, Noar, bom dia, bom dia, Cosmo, que foi o primeiro a chegar nessa linda manhã de... domingo? Fala, minha Nossa Senhora, gente, eu tô com uma lembrança assim um pouco ruim, salve, Felipe, bom dia, meu amor, tudo bem com você? Bom dia, Caterine, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Que todos vocês tenham um ótimo domingo, que seja bem suado aí pra todos nós, tá bom, turminha? Sejam mais do que bem-vindos aqui à livezinha da Nervosa, eu estou todos os dias jogando Neurotruck Simulator 2, belezinha? Então é pra franquiciar, eu vou só baixar aqui, baixar não, né, gente? Então vai subir aqui, ó. Vai! Pronto! Aê! Vocês estão me ouvindo então, né? Pronto! Bom dia, Gilberto, tudo bem, meu amor? Como é que tu tá? Tá tranquilo? Eita, nós, salve, Francieldo, bom dia, Franciel, tá? Beleza também, querido, bom dia. Prontinho. Bom dia, Rainer, como é que você está, Rainer? Tranquilo? Bom dia também, seja bem-vindo. Quem tá chegando aqui pela primeira vez também, seja bem-vindo então, todo dia. Bom dia, bom dia, José. Amarildo, como você está, José? Tranquilo, meu querido, bom dia, viu? E vem todo mundo aí ficar nervosinho. Bora, José! Bora, Antônio! Chega mais! Bom dia! Avenir também tá chegando. Bom dia, Avenir, tá beleza, querido? Ai, cadê a música, gente? Ai, é verdade. Deixa eu colocar de novo. Aê! Agora vocês vão ouvir a música, tão ouvindo? Tá frio por aqui? Olha, eu vou falar pra você, meu querido, tá frio pra demais. Tá frio mesmo, tá? Vamos lá, vamos andando. Salve, Dionys, tão me ouvindo bem? Catarina, perguntar logo a modera se a gente tão me ouvindo aí direitinho. Pronto. Bom, gente, hoje estamos na Rota Eldorada aqui, o Mapé de São Paulo. O ônibus de hoje é o Catarinense. Vamos dar umas voltas aqui, já tô com os passageiros e nosso primeiro destino do dia é Clementina, beleza? Então, bora roxar e tá nervosa. Salve, William! Bom dia, meu amor, tudo bem? Bom dia, Dionys. Como é que você está? Bom dia, ô, Daís, chegando aí com a nervosinha, Cláudio Givaldo. Eita, que turma abençoada. Você já tomou aquele cafezinho da manhã? O quê? 42 graus aí em Lisboa. Ah, Maria, Daniel, quer não, viu, patrão? Eu não vou querer não, viu, Daniel? Isso aí tá muito... Isso aí tá muito quente, patrão. Aqui agora deve estar uns... uns 15... Ali tá mostrando que tá 10 graus aqui agora. Não sei quantos graus tá, na verdade, não, mas tá assim. Tá frio, viu, gente? Oi, Dionys. Tudo bem com você, meu amor? Bom dia. Olhinhos de sono. Pois é, hoje eu não passei maquiagem, não, errei. Hoje a nervosa esqueceu a maquiagem, gente. Hoje eu tô sem nenhuma maquiagem, então... É isso. Bom dia, bom dia, Daís. Tudo bem com você, meu amor? Olha o Beni Gonçalves chegando aí. Eu tô com um olhinho de sono, rapaz, e olha que eu dormi pouco mesmo, viu? Mas eu tô bem, tô bem. Eu levantei mais tarde, levantei já era mais de 7 e meia. Quase, mentira. 7 e 15 eu levantei. Bom dia, Franceu. Tudo bem contigo, querido? Aí tá calor também? Vá lá, minha nossa senhora, gente. Tá calor em um monte de lugares mesmo. Oi, Fernando Félix. Tudo bem com você? É mesmo? E sim, então seja bem-vindo de volta, meu querido. A nervosa tá ruim sempre, tá bom? Todo dia, a partir das 8 horas da manhã, você consegue me encontrar aqui fazendo barbeiragem, beleza? Bora, Fernando. Bom dia, obrigado por compartilhar. Ah, doença. Acordou só pra me ver, foi? Ai, que isso. Hoje eu não tô muito bonita não, viu, Dressa? Hoje eu não passei maquiagem não, Dressa. Hoje eu tô aqui, né? Ah, com sono ainda, mas faço bem. Eita, nós. Dressa, obrigada por vir aqui, tá? Foi muito bom jogar ontem. Se vocês quiserem jogar hoje, não joga de novo. Bom dia, Vitinho. Vitinho da RTX chegando. Bom dia, Felipe Augusto aí com a nervosinha. Bora pra frente com a nervosinha. Eita, minha Nossa Senhora. O quê? Eu também, franceuro. Sim, sim, também já tomei meu café, com certeza. Com certeza já tomei meu cafezinho da manhã. E eu vou perder um cafezinho? Ou hoje eu comi pão, comi torrada, comi tanta coisa que eu nem sei, gente. Enchi o puxo hoje. Pelo menos eu me alimentei bem, né? Quando eu me alimento bem, eu já fico melhor. Tomei o café todo, deixei a garrafa seca lá dentro. Oi, Roberto. Bom dia. Bom dia, Francisco. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vindo. Bora que vem com... É, então tá bom, Dressa. Mais tarde aí nós combina lá no grupo, beleza? Vai dormir, Dressa. Agora pode dormir, viu? Eu autorizo você a dormir. Ai, ai. E aí, meu querido Odai? Tudo bem contigo? Bom dia, Jorge. Bom dia pra você que tá chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Tô todo dia aqui fazendo aquela barbeiragem, tá bom, gente? Ai, minha nossa senhora, Dressa. Eu comi bastante já hoje, tá? É sobre isso, Dressa. Tem que já amanhecer com o buchinho, ó. Cheio. Ô, Francisco, bom dia. Bom dia, Anselmo. Tá beleza? Rapaz, eu não diguei nada, viu? Um cafezinho reforçado hoje. E aí, Vitinho da RTX, como é que tu tá, meu querido? Me dá tua RTX, por favor. Bom dia pro Eduardo, que já tá na lavoura essa hora. Bom dia pro Gizé, que já veio me chamar de Fezinho, hora dessa. Ah, minha nossa senhora. Bom dia, Carlos. Gente, a música tá alta pra vocês? Me digam, me respondam. Bom dia pro Felipe, meu patrão Felipe Augusto. Como é que tu tá, Felipe? Me diz, patrão, como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tá tu? É tatu. Diniz Silva chegou aí também, gente. Quem chegou foi o Diniz, cara. Chegou o patrão dos patrões aí. O chefão. Bora, Diniz. Pra frente, patrão. Pra frente, se anda. Bom dia, Igor. Bom dia, André. Eita, minha nossa senhora. Suave na nave? Então tá bom, Vitor. Bora. Vitor, Vitinho. 36 quilômetros, nossa primeira entrega aqui. É rapidinho. Bom dia, Vitória. Esqueci minha água lá dentro. Tomei água hoje não, só café. Mentira, tomei água também. Bom dia, Hércules. Tudo bem? Oi, Leonardo. E aí, André? André tá sumido, né, André? Bem-vindo de volta aí. Ótimo de mim pra você também, tá, Lídia? Nós tá aí, né, Lídia? Na barbeiragem, mas tamo ótimo. Gente, obrigada quem tá chegando aí fortalecendo, tá? Muito obrigada de coração, tá? Vocês são top demais, meu. Deixa eu ver se eu passo aqui agora, gente. Pera aí. Vamos andar. O ônibus não me faz isso, não. Ai, ai. Pera aí, gente. Pera aí, deixa eu voltar tudo aqui que o ônibus parou, viu? Eita, minha nossa senhora. No meio da estrada aqui não faz isso, não, hein? Deixa eu encostar, pelo menos. Deixa eu ir pra esse lado. Eita, o carro. Ó o carro ali. Deixa eu ir pra esse lado. Oi, Mandrec. Beleza? Gente, levei o carrinho. Foi mal. Salve, Diniz. Tudo bem? Sim, abençoe a nós todos, meu querido. Bem que vem. Claudeci, a rocha, Claudeci. Vamos que bora, Claudeci, com a gente aí. Ah, então quer dizer que a RTG tirou umas férias? Ô, rapaz, essa RTG tem a sorte aí. Só tirando férias. Beleza, então, Edu. Vai lá. Vai lá. Bom trabalho pra você hoje, tá? Fala, Maria. Tudo bem? O Pedrinho, rapaz. Gente, o Pedrinho tá todo dia lá no meu Insta, cara. Sempre compartilha tudo que eu posso. Ô, Pedrinho, tu é o cara, viu, Pedrinho? Tu é o cara, cara. Mariana, sua linda, maravilhosa. Amor à minha vida. Ixi, Maria, Mariana. Uma hora dessas. Ai, meu Deus do céu. Como é que você tá? Maravilhosa. Sebastião, meu querido. Bom dia, Peterson, chegando com a gente. Bora pra frente. Bora pra frente. Mariana, já tomou aquele cafezinho da manhã? Não pode faltar, né, Mariana? Cara, que isso? Esse trânsito sempre cheio. Fica difícil pra gente passar aqui, tá? Vamos devagarzinho que nós também chegamos lá, né, gente? Não é só rápido, não. Devagar nós chegamos também, hein? Fala, Bruno. Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, Zardel, beleza? Ai, minha nossa. Tô um pouco... Gente! Ô, Martins! Que isso, meu amor? Martins... Oxi! Pera aí! Não, pera aí, gente. O que aconteceu aqui? Eita, eu acho que eu troquei os negócios. Martins! Obrigada, Martins, pelas 30 estrelinhas fortalecendo a nervosinha. Ô, gente! Pera aí, pera aí. Que nem assim esse negócio não, tá? Ô, pera aí. Licença. Fala, minha nossa senhora. O que eu fiz aqui, cara? Pera aí. Pera só um pouquinho. Aí, pronto. É de gostei. É uma coisa diferente por aqui hoje. Bom dia, Balnei. Tudo bem com você? Bora, Balnei. Vamos pra frente. Bora, Daniel. Bom dia. Gente, como meus olhos ficam pequenos, cara. Gente, meus olhos não é tão pequenos assim, não é mesmo? Vou abrir isso aqui. Tá parecendo que meus olhos estão sumindo. Sabe? Parece que meus olhos estão sumindo do meu rosto aqui. Eu errei o negócio ali, ó. Mariana, minha linda. Obrigada por compartilhar pra nervoso, viu? Você é patrão mesmo, hein? Eu só digo isso. Bom dia, Rob. Você já tá aí, patrãozinho? Como é que tu tá, meu amor? Bom dia. Eita, nós. Eu digo é nada, viu? Bora, Maria. Maria. Faz a barbeiragem todo dia. E vem aqui, vem aqui, vem com a nervosinha. Meu, que isso. Pedro, obrigada pelas 10 estrelinhas, meu amor. Um beijo pra você. Gente, a gente acabou de começar em Desafio das Estrelas. Tem desafio aí na área. Desafio das Estrelas está on, hein? Bora roxar. Caterine, tu falou alguma coisa aí? Passou direto. Eu não vi não, viu? Eu só queria dizer que não vi não. Fala, Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Edinho. Como é que tu tá, meu querido? Olha, amor, eu não é que tu tá. Ai, minha nossa. Lá fui eu, gente. Ó, quando eu começo com as músicas, é difícil parar. Então, deixou ir parando aqui já. Bom dia, Yuri. Tudo bem? Como está? Ai, turma, minha gente, olha. Simbora, é. O Martins, cara. Tô só mandando estrelinha pra nervosinha. Esse Martins é bom demais. Ô, Martins, tu tem duas contas, é? Bora, Wagner. Bom dia também pra você. Deixa eu mostrar aqui nosso ônibus de frente que eu não mandei. Não mandei ainda. Beleza, Felice? Eu não mostrei ainda, né? Bom, gente, de frente, assim, é bonito, mas... O negócio é segurar ele, né? Aqui de frente. É um pouquinho mais difícil, tá? Catarinense aí, gente. Esse aqui é o novo G8, tá bom? Bom, Catarina, eu dormi muito tarde ontem. Eu fui dormir, era pra mais de meia-noite. Catarina, você acredita? Ô, gente, cara, eu não posso começar a assistir uma série muito boa, não. Então, eu fiquei até meia-noite assistindo sério, gente. Olha, sinceramente, eu não deveria ter feito... Eu acho que deve ter sido porque eu dormi pouco, por isso que meus olhos estão tão pequenos, né? Aí, juntando com eu não ter colocado maquiagem hoje, aí eu acho que eles ficam mais pequenos ainda, né, não? Bom dia, Maurício, como é que tu tá, querido? Vamos, Thiago! Bom dia pra você também, seja bem-vindo! Vem todo mundo aqui com a nervosa, gente. Todo dia, a partir das oito horas, aí, fazendo aquelas barbeiragens, hein? Um bom dia, Miu... Miu-tinho! Tudo bom? Como é que tu tá? Gente, vocês preferem essa visão aqui ou a visão de trás do ônibus? Fala aí pra nervosinha. Eita, Vitória, o meu aniversário tá chegando, hein, Vitória? Vitória. Ela já tá com o bolo ali preparado, hein? Ela tá fazendo uma semana antes. Dia 25 agora de agosto, gente. Já é meu aniversário, Turminha. Pera aí, é pra que lado? Vala minha nossa não, gente. Assim é legal e tal, mas dá não, hein? Vamos pra onde hoje? Esqueci. É... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Não consigo. Opa, chegou estrelinhas aí. Obrigada, Iago, de coração aí, pelas 75. Estrelinha fazendo o quê? Fortalecendo a nervosinha. Obrigada, meu amor. Ô, gente, deixa eu falar pra vocês. Quem nunca mandou espelhinha, às vezes consegue mandar estrelinha grátis, tá? É só vocês clicar no ícone da estrela e ver se vocês conseguem mandar de graça que tá nervosinha. Que vai ajudar a nervosa, é claro, né? Enfim, simbora, gente. Bora, João! Ah, é, Martins. Que legal. E aí, Guilherme? Bom dia, querido. É, a sua visão de trás é melhor, né? A visão da frente é um pouco difícil. Rapaz, domingou o trânsito, tá cheio assim? Tem carro demais nesse negócio aqui, não tem, não? Ai, ai. Bom dia, é, tudo bom? Eita, chegou a estrelinha, Tiago. Que isso, Tiago? Você é patrão, meu querido, agora. Agora o Tiago Azevedo é patrão, chegou aí pra nervosa e mandou 100 estrelinhas. Tiago, um beijo pra você, muito obrigada aí de coração, tá? Valeu mesmo pelas 100 estrelinhas. Fortalecendo. Não, eu vou parar aqui, peraí, já vou parar. Obrigada. Meu querido Maurício Borges, que mandou 75. Valeu aí, meu querido de coração, tá? Eita, turma boa. Tiago Azevedo, meu querido, seja bem-vindo, tá? Obrigada mesmo aí pela estrelinha. Sabe que você ajuda muito, é nervosa. Cara, meu sonho tá... Abre olho. Caterine, me ajuda aqui que meus olhos estão fechando, Caterine. Meus olhos estão fechando, Caterine. Ai, ai, bora, Vanderlei. Minha nota, Siana. Obrigada, gente, pelas estrelinhas. Vocês, ó, fortalecem muito a nervosa, cara. Eita, meu chamele, se sobe aqui, ó. Vai, vai. Fala, Antônio. Bom dia, tudo bem contigo, meu amor? Pra frente que se anda. Bom dia, Giovana. Olha, Giovana, como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tá tu? Chegou também o Wellington. E vem o Wellington com a nervosinha. Um domingo abençoado pra você também, viu, Martins? Que o senhor abençoe nós todos, meu querido. E bora pra frente aí, gente. Que é pra frente que se anda. Vai. Já pegue um cafezinho de vocês aí, o pão. Ou o cuscuz, né? E vem tomar café aqui com a nervosinha, assistindo a nervosa fazer barbeiragem. Ou não, muita barbeiragem. Eu tô ótimo, Wellington. E você, tá bem, meu amor? Tô bem demais. Só não dormi muito, né? Mas eu acho que dá pra ver que eu não dormi muito. Olha meus olhos aí, como é que tá. Bom dia, Júlio César. Tudo bem contigo? Ai, a Zezinha chegou com a nervosa. Eita, Vitória. Me fala, Vitória. 200 o quê? 200 o quê, Vitória? A Vitória já falou o quê? 200 quilômetros, só pode? Cara, que isso? Obrigada, amor, Tiago. Tudo bem, meu amor? Bom dia. Obrigada aí, ó. De coração, pela 50 estrelinha fortalecida, nervosinha. Um beijo. Obrigada, Tiago. Como é que você está nessa linda manhã de domingo? Eu quase falei segunda-feira, gente. Mas é domingo, tá? Paciência comigo. Bom dia, Rodrigo. Beleza? Vai. Ah, Antônio, obrigada pela sua presença, meu querido. Banho pra tomar café aí. Traz o café aqui pro pessoal no ônibus. Eita, manda você pra mim, viu? Eu quero. Se você mandar, eu quero. Eu aceito aí. Ai, bora, Breno. Bom dia, querido. Bora, para frente com a gente. Eita, nóis. Deixa eu arrochar, gente. Deixa eu arrochar aqui pra frente. Bom dia, Fred. Tu tá bem, meu querido? Bom dia. Arrocha aí. Obrigada, viu, Tiago. Vem todo mundo com a nervosa, gente. Domingo é dia de acordar cedo, né? Ai, ai, ai. Preparando pra uma piscina. Ô, Tiago, que isso? Que beleza. Onde é que você mora, Tiago? Que tá quente. Porque aqui em Minas, aqui em Juiz de Fora, Tiago, tá frio pra demais. Imagina. Imagina esse... Imagina eu entrar numa piscina num frio desse, hein, Tiago? Eu congelo, meu patrão. Eu congelo, mas eu congelo e é rápido, né? Devagar não, viu? Mas aqui é isso. Muito frio. Bom, eu tô com a janela do quarto fechada. Tô com a porta do quarto fechada aqui, gente. Pra ver se, entendeu? Não esfria muito aqui pra mim, né? Mas olha só. Blusa de frio eu nem nunca vi. Eu tava com até agora. Gente, eu vou falar uma coisa. Quando tá frio dá uma dificuldadezinha pra gente levantar, não é não? E ajudo. Ah, Caterine. Ela foi pesquisar mesmo. Não acredito. Da onde foi esse meu microfone? No meu fone, na verdade. Moro no Rio, mas eu estou de férias. Ah, você tá de férias no Nordeste? Qual lugar, Tiago? Eu também sou do Nordeste. Eu sou paraibana. Oxe, Tiago. Eu também sou paraibana, menina. Que conversa é essa aí? Me explica esse negócio. Que lugar da Paraíba que você é? Eita, nós. Olha só. O patrão também é paraibana. Coisa boa, Tiago. Seja bem-vindo aqui, minha mãe. É sempre aí, ó. Bora, Patrick. Bom dia, meu querido. Tony tá chegando aí com a nervosinha. Sim, meu fone tá bem diferente aqui. Pera aí. Se segura aí, fone. Ô, Vitória. Tu tá boa toda, minha querida? Como é que tu tá? Fale pra mim. Êêêê, barbeira. Deixa eu passar pra aqui agora, gente. Chegando em Clementina. Eu acho que é por aqui nosso destino, hein? Eu tô bonita de vermelho? O quê, Mariana? Tu também é paraibana? Tu tá brincando comigo, Mariana? Não. Que isso? Não brinca. Ô, gente. Não acredito, Mariana. Como assim? Tu nunca me disse que tu é paraibana? Mas tu mora aí na Paraíba? Ou você mora em outro lugar? Que isso, mulher? Olha só, eu também sou. Sou do interior da Paraíba. Olha que coisa maravilhosa, gente. Meus conterrâneos tudinho aqui hoje, cara. Samuel, meu querido. Bom dia. Ah, entendi sim, Tiago. Eu acho que eu já vi falar nessa cidadezinha, tá? Eu moro... Eu moro não. Eu sou do interior da Paraíba. Mas bem interior mesmo. Você já morava perto da capital, então, né? Bom demais, Tiago. Seja sempre bem-vindo, meu querido. Pra frente. Bora, Mariana. E aí, chegando com a gente. Eita, um consultor bonita. Ah, obrigada, meu bem. E olha que hoje eu nem coloquei uma maquiagem, né? Pra ficar bonita. Imagina se eu tivesse colocado então, não é não? Mora na Paraíba em João Pessoa. Nossa, que legal, Mariana. Já sei onde é que eu vou passar uns dias quando eu quiser ir pra praia. Vou lá na casa da Mariana, gente. Digo nada. Gente, eu tenho que fazer um retorno aqui, porque eu passei direto, tá? O meu de cima é voltando pra trás. Simbora. Pra eu dar meia volta aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo passar assim e dar meia volta, hein? Fala, Mariana. Como é que tu tá, querido? Bom dia. É, bom. Sai do meio, Fusquinha. Ô, Silas, obrigada aí, meu bem, por compartilhar pra nervosinha. Cê é top, viu? Já estamos com 250 likezão. Obrigadão, gente. Caterine. Menina, Caterine acorda rápido. Todo dia de manhã cedinho ela já tá aí, ó. Tô dormindo naquele sono. Eita, gente. Eu tô fazendo uma curva aqui que eu nunca nem vi, viu? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Paciência. Cara, que raiva que eu tenho quando minha cadeira fica saindo, cara. Eu fico acelerando aqui, gente. Minha cadeira indo pra trás. Eu acelerando e a cadeira indo pra trás. Aí, ó. Fala, Vitória. Vitória tá falando umas coisas que nem eu entendo, gente. Pera aí. Fala, Felipe. Eu vou voltar, hein? Fala, minha nossa senhora. Passa bem. Eita, gente. Essa parte aqui nunca aconteceu, tá bom? Essa parte aqui nunca aconteceu. Bora continuar. E assim, gente, nada disso aqui aconteceu não, tá? Beleza? Oi, Wesley. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Luciano. Como é que tu tá, meu querido? Acerta. Ó o Tiago. Esqueci o Tiago. É porque... Ai, minha nossa senhora. Esqueci. Caterine tá debaixo da coberta? Ai, Caterine, eu show difícil pra se levantar, viu, Caterine? Vou falar pra você, viu? Além de eu ter ido dormir depois de meia-noite, hoje é muito frio hoje de manhã, cara. E a vontade de sair debaixo da descoberta. Então, nossa senhora, gente. Eu levantei sete e quinze hoje. Nossa, aí saí correndo pra fazer as coisas. Saí correndo, meu. Fazer meu café, né? Até porque se eu não tomar café de manhã, gente, eu não consigo nem falar bom dia, entendeu? Eu preciso de um café bem reforçado de manhã, assim. Pois é, Diniz, é que a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ninguém sabe qual que eu faço pior, mas o importante é o que importa, né, meu bem? Bom dia, Eduardo, tudo bem? Esse Tiago é muito top. Ele tá fortalecendo de coração. Obrigada, Tiago. Ou seja, o meu patrão. Obrigada, meu amor. Obrigada de coração aí, tá? Valeu pelas... Obrigada pelas estrelinhas. Valeu demais. Ajuda muito, tá? Simbora. Deixa eu ficar pequena aqui de novo na tela. Luciano também já chegou. Bora, Luciano. Obrigada, Tiago. As estrelinhas ajudam muito a nervosa, tá, meu bem? Obrigadão mesmo. Obrigadão mesmo, mesmo. Fala, Luke. Tá, beleza? Bom, gente, a nossa primeira entrega é aqui. Os pacientes vão ficar aqui. Me perguntam por que não. Eles decidiram que ia ficar aqui, então deixa eles, né, não? Fala, Giseleino, meu querido. Tá bom todo? Simbora. Vixe, Mari. Eu vou não. Não vou pegar essa viagem aqui, não. Eu vou é aqui. Oh, pera aí. Hum, bora. Gente, eu vou pegar aqui em outro lugar aqui da cidade. Eu vou pegar mais passageiros, tá? Porque ali nesse canto não vai dar certo, não. Pera aí. Vamos voltar pra estrada. Paciência. Oi, Francisco. Tá bom todo, meu querido? Bom dia. Gente, pra quem quiser me acompanhar lá no Insta, o Insta tá no comentário fixado aqui embaixo, beleza? Ó, então vocês podem procurar por Felicia Fink com 2K no final. Esse mapa aqui é o mapa Eldorado. Deixa eu passar pra cá rapidinho. Vamos lá. Salve, César. Bom dia, Marcelo Moura. Compartilhando aí com a minha vozinha. Bianca, Antônio. Eita, que tomando uma revacana. É, ô, Tiago. A Tiago aqui e os passageiros aqui estão diferenciados, entendeu? Eles vieram trabalhar. Por isso que eu tô deixando na roça mesmo, sabe? É sobre isso, patrão. Ninguém tá matando, tá bom? Bom dia, Jefferson. Seja bem-vindo. Obrigada pelo likezão aí, meu bem. Tá muito frio em São Paulo, Giseline? Eu imagino, meu bem. Aqui também tá frio pra demais, tá? É que a nervosinha lá... Eu tô aqui num quarto bem fechado. Eu tô de boa. Não tô sentindo frio, não. Mas, rapaz, eu sei que lá fora tá frio de congelar, viu? Tá bem frio. Eu tô falando ali que tá 10 graus agora. Mas deve tá uns 15. 10 não deve tá, não. Então tá friozinho, né? O Daniel Fernandes tá aí. Eita, Daniel. Hoje eu quase vim com esse fone. Mas eu falei, rapaz, não vai dar certo, não. Bom, eu acho que aqui eu vou conseguir pegar mais uns passageiros, beleza? Bora ver. Bem aqui por aqui. Deixa eu ver. Oxe, meu. Nem fala onde. Aqui dentro, né? Ninguém sabe onde. Ó, Lu, o que a gente tem aqui é os assinantes, tá bom? Os assinantes, quem tem o botão verde aí. O meu, onde é, viu? Vai me fazer dar essa volta toda? Eu vou entrar e pegar ali, ó. Vou ali na frente, deixa eu ver. Já vai, Tiago. Vai não, tá cedo. Deixa pra cuidar mais tarde. Agora que são 8h40 da manhã. Ai, ai, brincando, hein, Tiago. Se informa, querida. Bom, aqui, ó. Aqui tem passageiros de monte. Bora lá. Menos 3 graus. Cara, eu não sei nem o que é isso, viu? A temperatura mais fria que eu me lembro aqui em Juiz de Fora, que eu lembro, claro, né? Foi um dia que tava 3 graus aqui de manhã cedo. Eu ia sair pra trabalhar, eu acho que eram umas 5 horas da manhã, assim, que pouco. E tava 3 graus, assim, cara. E eu ainda vesti uma blusa de frio que era bem fininha. Eu acho que as altas tava tudo lavando. Nossa Senhora. Gente, vou lá pra vocês, viu? Meus braços quardindo. Passa aí, velho. Oi, Matheus. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, Thay. Tudo bom, minha linda? Como é que tu tá? Olha se não é a Thay chegando aí com a gente. Bora, Thay. Arrocha aí, Thay, que eu arrocho aqui, beleza? Eu tenho carteira? Tenho. Tenho. Ai, gente, nem me falam. Eu não tirei minha carteira ainda, cara. Eu diguei nada, viu? Eu só digo isso, eu não digo nada. Olha, eu já deveria ter tirado a carteira faz tempo. Mas é isso, né? Adiantei um pouquinho pra frente. Seja bem-vindo, Bianca. Tudo bem? Gedimildo, bom dia também. Seja bem-vindo. Como é que tá? Meus olhos tão só diminuindo aqui hoje, Mariana. Tô lá vendo, Mariana? Ei, Mariana, vou passar umas férias na tua casa, viu? Fala, Mariana. Hoje me deixa, Belizinha. Ô, Thay, eu tô ótimo, minha querida. Eu tô bem demais. E você? Como é que tu tá? Tá tranquila? Tudo bem? Tá boa toda? Bora rochar aqui com a nervosa? Vamos lá, Yuri. Tá à frente, Yuri. Fala, Matheus. Bom dia. Jaqueline, Joel, arrocha aí pra nós. Eita, minha abençoada, hein? Cara, eu quero pegar o negócio pra colocar meu celular aqui, gente. Ô, vocês dá licença só um minuto, por favor. Oi! Peguei. Dá licença aí pra nervosinha. Voltou, Diário? Foi rápido, né? Ai, gente, peraí. Pronto. Pronto, agora bora. Oi, Jardel. Bom dia, Angel. Tudo bom, querido? Vamos pra frente aí. Colocar aqui também, né, gente? Pra eu ver como é que tá. Pra ver como é que eu tô, entendeu? É isso. Deixa eu ver, feliz aqui. Achei. Me achei, gente. Me achei. Tem que levantar pra fazer café, tá? Levanta, então. Quantos graus tá aí, tá? E aí já costuma ser frio, né? Deve tá muito frio aí hoje, não tá? Fala, José. Bom dia, querido. Tudo bom? Bom dia pra Bianca. Arrocha, Bianca. Arrocha aí que eu arrocha daquilo, tá bom? Vamos lá, gente. Bora lá, que essa aqui é pra... Bora pra Quatar agora. Essa é mais demorada. São 137 quilômetros, tá? Essa vai demorar mais um pouquinho. Mas nós chegamos já já, beleza? Bom dia, Islã. Bom dia, Bianca. Ó o Vitor. Sete graus. Tá frio, viu? Bem mais frio que aqui, tá? Nossa senhora. Eu imagino como é que é. Eu só colocar aqui. Eu tô só compartilhando que eu tô on, tá, gente? Pronto. Foi. Compartilhei que eu tô on. Agora deixa eu ver como é que eu tô aqui. Minha nossa. Fala, Raulani. Tudo bom? Como é que tá, Marlon Henrique? Bom dia, tudo bem, querido? Beijo pra vocês, Jusceline. Cara, Jusceline, todo dia. Deni, Deni. E aí, Deni? Sei, tá. Ela tá aí, não gosta de frio. Mas sabe o que é que ela não gosta de frio? Porque ela sempre viveu em lugar frio. É por isso. Entendeu? Eu que sempre morei em lugar quente, adoro frio. Claro que todo dia frio não é bom, né? Mas assim... Ah, eu não reclamo de frio, não. Sinceramente, eu gosto, entendeu? Tem que ter uns dias de sol, até porque a gente precisa limpar a casa, né? Tipo, tem que ter um solzinho, mas não é todo dia, não. Precisa ser todo dia, não. Frio é bom demais, entendeu? É isso. Vou passar todo mundo. Bora aí. Ei, Nunes! Eu preciso de maquiagem, Nunes. Entendeu? Hoje eu... Sabe por que hoje eu vim sem maquiagem? Não foi porque eu falei assim. Ah, hoje eu vim de maquiagem. Hoje eu vou sem maquiagem, né? Foi mais... Por quê, gente? Eu tava muito atrasada, entendeu? Eu já tava muito atrasada. Aí eu falei. Rapaz, quer saber? Eu vou é assim mesmo. Só coloquei a roupa e vim. Nem pintei meu cabelo hoje ainda, gente. Meu cabelo aqui, ó. Tá do jeito? Eu tô do jeito que eu acordei praticamente. A diferença é só a roupa, que eu tava com roupa de frio. Só praticamente hoje eu troquei de roupa. Troquei de roupa e vim tomar café e começar aqui, gente. Vai esse mês ainda o frio. Ah, tá. Nossa, até setembro mais ou menos assim é muito frio, né? Agosto e setembro geralmente é frio pra demais. Ô, Joelma. Tá frio também, querida? Ah! Ai, Caterine, tá acredita que eu não assisti mais a série lá, Divulgada Extraordinária? Eu tenho um monte de capítulo pra assistir, porque eu tô assistindo outra série que também é maravilhosa. Mas, oxe, a série que eu tô assistindo, Caterine, eu tô no episódio cinquenta e três. Tem duas temporadas. A cada temporada tem mais de sessenta episódios. Tá acredita, Caterine? Mas fica difícil, né? Pra nervosa. Aí fica difícil. Mas tudo bem. Daqui pra onde que vem eu termino essa série aí, rapaz. Aí eu vou assistir a Divulgada. Inclusive ela tá em primeiro lugar, tu viu, né? Ai, que isso, Denis? Que isso? Obrigada, Denis. De coração pelo elogio, tá, meu amor? Cê é top. Hello, Felipe. Gilmar chegando. Gente, obrigada a todo mundo que tá deixando o likezão, hein? Ô, gente, vocês ajudam muito, tá? Obrigada. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Fala, Francisco. Francisco, não fala não pra mim, não, viu? Não fala não pra mim, bebê. Se não, eu faço barbeiragem. Fala, Márcio. Me diz uma coisa boa aí, Márcio. Me diga o que que você tá sentindo. Claudinho, Claudinho. Tudo bom? Gente, meus olhos... Ô, meus olhos tá fechando, cara. Pera aí, meus olhos tá fechando. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se fica melhor com esse óculos. Cara, eu tô parecendo, sabe quem? Quem, como é o nome dela? É Rita Lee? Não é? Cara, tô a cara dela. Não tô, não? Fala aí. Fala aí se eu não tô. Caramba, que isso? Não, tá? A Tênis não me deu, não, tá? Sabe por quê? Porque eu não li teu comentário todo, não. Eu só vi a parte do não dar sério, tá? Então, preocupa-te, não, tá? Ô, gente, o que é isso aí? Parece o quê? O Johnny? Quem é o Johnny? E aí, Newton, bom dia, bom dia. Ai, gente, do nada, né? Galera, é que meu olho tá muito pequeno, gente. Tá ficando engraçado. Pera aí, deixa aqui. Daqui a pouco eu tiro esse óculos, tá? Eita. Ai, 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 ai. Deixa eu usar meu óculos aqui que eu comprei por 45 contos. Ô, gente, vale muito a pena esse óculos. Eu queria recomendar aí pra vocês. Ai, Ricardo, bom dia, bom dia. É, Júnior, meu querido. Como é que tu tá, Júnior? Tranquilo? É, então. Raul Seixas, tá? Gente, vocês não falam do meu óculos, não, tá? Oxe. Bora, Robson. Bom dia. Ah, acorda, Caterine, que hoje tem barbeiragem. É que meus olhos tão fechando tudo, cara. Bora, Robson, tá? Beleza? Tô enxergando nada direito aqui, cara. Já, gente, eu tenho que fazer um exame de vista, tá? Sinceramente. Eu não enxergo mais as coisas como antes, sabe? Tipo, eu não consigo ler as coisas à distância, não. Por exemplo, se eu for pegar um carro daqueles aplicativos, eu tenho que chegar bem pertinho do carro pra ver a placa. Outras coisas, tipo... Muita coisa. Eu não consigo mais ler de longe, cara. Porque eu lia normalmente. Eu tenho que chegar perto pra poder conseguir ler. É sobre isso. Fala, João. Beleza? Ai, gente, o trânsito tá muito cheio aqui hoje, hein? Negócio. E se eu colocar assim? Minha filha feliz. Hoje tá assustando todo mundo, viu? Hoje eu tô assustando todo mundo. Não, não tô aguentando isso aqui, não, cara. Andrew! Bom dia, meu amor! Andrew! Obrigada! Não, pera aí, Andrew. Deixa eu agradecer, assim, é melhor. Andrew. Obrigada aí, tá, meu amor? Valeu pelas estrelinhas pra minha irmã. Ai, gente, eu tô uma graça hoje. Pense, pense. Obrigada, meu amor. Obrigada, Andrew Martins, pelas 36 estrelinhas aí. Um dia abençoado pra você, tá? Grande beijo. É nóis. Pra frente, turminha. Diminui o brilho do celular. Pra quê? Eu tô de frente a uma janela aqui, meu amor. Não adianta diminuir o brilho. Olha aqui, ó. Olha pelo meu óculos. Olha a sombra do meu óculos aí, ó. Ó. Ó, eu tô de frente a uma janela, ó. Isso aqui é uma janela, ó. Tá vendo? Eu tô de frente a uma janela. Ela tá totalmente aberta. Diogo, meu amor, bom dia. Tudo bem? Saudade. Que isso, Diogo? Que isso, meu bem? Eu não saí de casa ontem, não. É que eu fui assistir uma série até tarde, meu bem. Fui assistir série até tarde, entendeu? Diogo, eu tô de olho muito. Eu fui assistir uma série até tarde, Diogo. E acabou que eu não consegui dormir muito, entendeu? Aí eu fiquei com os olhos pequenos. Não coloquei maquiagem porque eu acordei tarde. Foi isso que aconteceu. Mas eu tô ótima, tá? Eu tô muito bem. Tô bem. Tô com saúde. Tô alegre. Tô feliz que vocês estão aqui conversando comigo. E é isso, entendeu? Eu só tô assim... Que isso? Eu nunca fui numa balada na minha vida, Diogo. Nunca, gente. Eu nunca fui numa balada e o Diogo vem falar uma coisa dessa pra mim. Oxe, Diogo. Eu digo nada pra você, viu? Mas eu queria ir um dia só pra ver se é bom. Gente, eu nunca fui numa balada. Eu queria ir uma vez. Pra ver se é bom, né? Tipo, aquelas de música eletrônica, sabe? Tá mais bela sem maquiagem. Ô, Diogo, eu deixei de mentir, meu bem. Oxe, precisa mentir pra mim? É tu me conhece há mais de um ano e fica aí mentindo pra mim? Juscelino, obrigada, meu querido. Valeu. Gente, quem tá chegando aí, obrigada. 400 likezão. Obrigadão. Um beijo pra todo mundo. E um cheiro em vocês. Se vocês tiverem cheirosos. Quem não tiverem cheirosos, eu não cheiro não. Eu já digo logo. Não é bom, não. Então tá bom. Olha só. O Márcio falou que não é apoio pra balada, não. Porque não é bom. Então tá bom. Ah, então, né? É aqui, entendeu? Eu não sei. Eu nunca fui. Mas se for uma musiquinha eletrônica, será que não é bom? Com, sabe? Aqueles toquezinhos assim que a gente sai dançando. Sei lá. Eu não sei, né, cara? Eu não sei. Só indo pra saber. Opa. Liguei o microfone. Oi, Henrique. Tudo bem, querido? Bom dia. Ai, ai. Você ilude, mas não mente, né? Tá bom, então. Tá no mesmo. Caterine, me fala. Será que tá muito boa, Caterine? Vale a pena assistir, né? Tá em primeiro lugar, então deve ser. Deve estar boa, não tá não? Tiago Silva, meu querido. Obrigada por compartilhar pra nervosa, hein? Não tomou banho, não, Deni? Então não vou te cheirar, não. Sinto muito. Vai te tomar um banho, Deni. Depois eu vejo. Coloca um perfuminho, hein? Coloca um desodorante aí, viu? Pra não sair fedendo. Anderson Chagas. Brigadão por compartilhar, meu amor. É nóis. Me iludo. Beleza. Você me ilude mesmo, viu, Diogo? É isso. Fernando Oliveira. Bom dia, querido. Tudo bem? Bom dia, Bianca. Como é que tu tá, Bianca? Rocha? Não, Sabrina. Nesse negócio não morar, não. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de Herotrué aqui, vamos. Salve pro Cosme, que mora no Ceará. Eita, seja bem-vindo. Não. Primeiro toma o banho, né, Diogo? Primeiro um banhozinho, assim, entendeu? Primeiro tem que tomar banho. Gente, quem tá chegando aí agora, sejam todos bem-vindos, tá? Tô vendo que tá chegando muita gente. Sejam bem-vindos. Eu tô todo dia jogando Herotrué Simulator 2, tá bom? Quem quiser ativar a notificação, clica na tela. Tem um sininho aqui que vocês ativam, beleza? Meu Insta tá aqui no comentário fixado também. Bora pra frente aí. E sejam mais do que bem-vindos, turminha. Bora, Falcone. Bora, Brian. É... É... Tem sim, meu bem. Tem sim. Peraí o dedo, porque é deusa. Caterine, então vamos fazer assim. Vamos ver eu e tu numa balada, Caterine, aqui em Juiz de Fora. Caterine, enquanto eu vier me visitar, nós vamos numa balada eu e tu, tá? Eu não sei nem onde é que fica uma balada aqui na cidade, mas a cidade é até grandinha. Então, eu sei que tem balada aqui. Então, quando a Caterine vier me visitar, ela também mora aqui em Minas. Aí... Ah! Diogo, mentira. Aí, Caterine, a gente vai numa balada eu e tu, tá? Pode ser. Pode ser. Fala, Célio. Tá tranquilo? Leozinho. Eu também não tenho muitos amigos aqui, não, gente. Vai ficar difícil, né, de sair. Entendeu? Vai aí, Caterine, enquanto o VMV, tá? Não vai pra balada. Dançar a noite toda lá. Sem saber dançar. Mas o importante é que nós dançamos. Boa dia, Bianca. Tem sim, Andressão. Pode entrar no ônibus. Seja bem-vindo, querido. Boa dia, Cedinha. Roche. Ai, ai. Três horas de BH. O que, Diogo? Quem? Você que tá três horas de BH? BH é longe demais, meu bem. Tá brincando? É melhor ir pro Rio de Janeiro. É bem mais rápido. Eu acho que daqui pra aí é bem mais de três horas, não? É mais? Umas quatro horas. É mais rápido ir pro Rio de Janeiro. Ó. Bem mais rápido ir pro Rio de Janeiro. Mostrar o busão agora, meu bem. Se embora. Ai, nossa, busão como é lindo. Imagina eu e a Caterine dançando, cara, né? O pessoal vai sair correndo. Falar quem é essa, meu? Fala, Vanderjuselino. Bom dia. Bom dia pra quem tá chegando aí. Quem tiver chegando aí pela primeira vez. Fala aí pra nós de onde que vocês estão chegando, tá bom? Pode falar, viu, gente? Quero saber de onde vocês é. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Ceará. Rio Grande do Sul. Amazonas, Acre. Vamos, gente. Fala pra nós de onde que vocês são. Ei, Leozinho, pra frente. Carro pequeno? Ah, talvez de carro pequeno não. Aí é mais rápido mesmo, né? De carro é outra coisa. Eu já fui de ônibus. De carro eu nunca fui, não. Aí fica diferente. Eu tô falando de ônibus. Deve ser umas 4 horas, no mínimo. Eu acho até que é mais, hein? É, nem mora pra demais pra chegar em BH. Nossa senhora. Eu prefiro ir pra Rio de Janeiro. Olá aí. Bom dia. Olá, isso mesmo? Olá, isso mesmo. Bom dia. E aí, Cleiton? Beleza? Ei, Denis. Galera, deixa eu tirar esse óculos aqui que eu já não tô vendo é nada, cara. Deixa eu só subir essa parte aqui de cima. Você é de Alagoas? Seja bem-vindo. Juscelino é de São Paulo. Anderson falou que tá aqui pela primeira vez no dia, né, Anderson? Primeira vez no dia que você tá aqui, né? É verdade. Isso aqui não vai fazer meus óculos diminuírem, não, tá? Aliás, aumentar não. Só se eles fossem de grau. Mas como eles não é de grau... Deixa eu só colocar aqui dentro, cara. Coloquei! Eita, é assim que coloca? Sei lá, cara. Coloquei. Oi, Angela. Mais isso, a linda. Ah, entendi. Entendi. Tá bom então, viu? Deu. Não digo nada pra você. Oi, Arinaldo. Bom dia, tudo bom, querido? Chegou mais? Vamos lá. Eita, eita. Vou voltar pra pista? Bora arrojar o negócio. Nossa, tem muito carro aqui. Vou tirar um pouquinho. Tô aguentando a defesa do carro aqui, não. Lívio de carro 1. Já tá 1? Não. Não, gente. Vai tirar esse carro aqui? Pera aí, vamos ver. Eu uso óculos de grau. Ah, aí sim, né? E aumentar meus olhos um pouquinho, porque tá muito pequeno hoje. Oxe, Diogo. Descida aí, rapaz. Você diz ou não? Salve, Vander. Bom dia. Tudo bom, querido? Chega mais. Bora pra frente. Deixa eu trocar aqui de... Bora. Agora sim, hein? Bom dia, Welson. Bom dia, Felipe. Pois é. Hoje o oi da nervosa tá um pouco pequeno. Mas tamo bem, né? Isso que importa. Dormir em nada, mas é isso aí. Ai, oi, oi, Vicente. Seja bem-vindo. Se é da Angola, seja bem-vindo aqui, querido. Tudo bom? Rafael Viana. Ó, Rafael. Caterine, tá aí com a gente também fazendo barbeiragem. Fala, Caterine. Vou te emprestar meu óculos. Me empresta aí, ó. Me empresta aí. Oi, Bianca. Bianca, cadê o café, minha querida? Não trouxe o cafezinho pra nós, não? Tá vendo que a nervosa quer um cafezinho. A Bianca não quer nem saber. Sei lá. Ai, ai. Oi, Luiz Fernando. Tudo bem contigo, querido? Bom dia. Marco Silva. Bom dia. Tá tudo bom também? Ei. Tirou o óculos? Tirei. Não tava bonito, não. Deixa a conversa. Não tava bonito, não. Tava diferenciado. Marciano, Luiz. Bom dia. Só um segundinho, gente. É só colocar aqui no ar. Caterine, tu colocou alguma foto aqui pra mim? Gente do céu. Olha isso. Pera aí. Ah, tá bom. Caterine, tu tirou alguma foto em início, Modera? Ou não? A verdade é comigo mesmo. Beleza. Obrigada por quem tá compartilhando. Salve, Raimundo. Bom dia. Porque o ônibus... Como é assim o ônibus? Não tá batendo no chão, não? Ah, tá de boa. Ah, Diogo, isso é só questão de costume, tá? Eu vou falar pra você... Deixa eu abrir meu olho aqui. Eu vou falar pra você, Diogo, que isso aí é só questão de costume, viu? Nem é tanto que meus olhos tão pequenos hoje, não. É porque eu também uso o delineador nos meus olhos, né? Deixa eles maiores, né? Ah, e como eu não tô usando hoje, eles vão ficar mais pequenos, entendeu? É isso. Ah, ai, minha Nossa Senhora. É o Salen aqui. Que susto. Pra deixar a porta do quarto aberta. Gente, susto. Sai daí. Sai daí, Salen. Peraí, gente. Meu coração. Ai, meu coração. Beleza. Passo bem, gente. Nossa Senhora. Que susto que eu tomei agora. Legal, legal. Isso sempre acontece comigo. Bom dia, Yara. Tudo bom, minha linda? Como é que você tá? Sai daí. Sai daí. Falem. Sai, meu filho. Ele quer subir. Gente, ó. Ele vai querer vir. Ele vai querer vir pra cá. Ai, minha Nossa. Peraí, gente. Não vem. Fica aí. Uh. Oi, Marcos. Bom dia. O quê? O que começou a subir? Nossa, assustei. É porque eu não sabia. Eu achei que eu tinha fechado a porta do quarto. Gente, às vezes eu esqueço de fechar a porta do quarto, entendeu? Aí é isso. Me leva um susto. Nossa, meu. Jonathan Reis. Bom dia, Júlio César. Tudo bem? Vamos ver a Paulo. Olha, Paulo, como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tá tu? Tava me testando, Italo? Testando o quê, meu bem? Ah, não. Não vou pegar o Salen, não. Porque o Salen, quando ele vem pra cá, ele não quer sair mais não. Entendeu? É isso. Se eu colocar ele aqui no colo, ele não vai querer sair do meu colo. Entendeu? Então, eu prefiro evitar. E aí, José, beleza? Cleiton, bom dia. Eu sou o quê? Muito fofa. Fofa? Ok, obrigada. Tá bom. Você tá falando a palavra. Gatos são super inteligentes. Eu também vou ter que concordar. Ô, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa que... Eu não sei se eu já falei pra vocês, né? Eu falei naquele dia que eu reclamei que o Salen e a Jana tava me acordando 3 horas da manhã, né? E aí, eu não consegui dormir mais. Gente, vocês acreditam que eu falei pra eles, entendeu? Pra não me acordar 3 horas da manhã. Pra não me acordar de manhã cedo e madrugada. Eu não sei se é muita coincidência, mas acreditam que eles não me acordaram mais? Não me acordaram mais, gente. É isso. Eles simplesmente agora só me acordam às 6. Não tá mais me acordando de manhã cedo. Eu achei assim... Será que eles estão entendendo, rapaz, o que eu falei com eles? É engraçado, viu? Porque parece. Oi, Bruna Gomes. Tudo bom, minha linda? Bom dia, Samuel. Como é que tu tá? Eita, bom dia, Álvaro. Como é que tu tá também? Tá beleza? Salve pra quem? Como é que é? Hugo Renato. Bom dia. Obrigado pelo like. Bora, Bruna. Bruna ou Brenna? Bruna Gomes? Seja bem-vinda. 50 quilômetros, gente. Corre. Ainda falta metade do caminho pra gente chegar, viu? É hoje que só chega amanhã. Beleza, viu? Não é mais nem beleza. Eita, peraí. Tem que colocar os carros de volta. É, então. Eles entenderam o recado, né? E eu nem reclamei, assim. Briguei com eles, entendeu? Eu só falei. Eu só conversei com eles pra eles não me acordar 3 horas da manhã mais. Porque eu não tava conseguindo descansar, né? E aí eles não me acordaram mais. Hoje eu acordei com o despertador, entendeu? Aí quando o despertador tocou, foi que eles vieram, entendeu? Porque eles são muito carinhosos, né? Principalmente o Salen. O Salen é um gato muito carinhoso, gente. Mas olha, carinhoso demais, entendeu? Então ele já vem pra receber carinho, né? É isso. Ô, Diogo. Te emprestar o quê, minha Janinha? Não empresta não, viu? Vai ficar com o despertador mesmo. Ô, te adota um gatinho. Eles vão te acordar cedinho. Ai, ai. 5h30 no fim de semana? Que isso, Diogo? Fala isso não, rapaz. Bom dia, Neuza. Bom dia, Italvina. Bom dia, JM. Como é que tu tá? Eles que vão fazer um churras, né? De tu, esse, Diogo. Eu digo nada pra você, viu, Diogo? Eu só digo uma coisa, eu não digo nada. Fala franquiciando. Bora. Maílson Nascimento tá chegando com a gente. Bom dia, Maílson. Como é que tá você, querido? Bom dia, Neuza. Me diga. Não, ó, Diogo. Eu queria dizer uma coisa pra você, viu? Eu não digo nada. Ai, Newton. E aí, meu querido? Bora colocar a pressão aqui comigo. Bora que assim, velocidade a gente já tem, né? Tô em alta velocidade aqui nessas votas. A possibilidade de eu fazer uma barbeira está grande aqui. É uma possibilidade até grande, viu? Sinceramente. Então, bora. Bianca, simbora. Mariana tá aí com a gente, né, Mariana? Ô, Mariana, essa daí é o Salem. Essa daí, não. Esse daí é o Salem. Oi, sim. Beleza? Eliandro. Que conversa, Diogo. Isso aí é questão de costume. Ah, se você adotar um gatinho, você... Essa sua alergia vai passar toda, tá? É questão de costume mesmo. Vai lá, Junho de Serra. Tá bom todo? Claro que nem todo mundo vai ser assim. Eu não sei que a sua alergia seja muito forte mesmo. Eu não sei, né? Mas eu conheço muitas pessoas que tinham e depois que adotou ficou melhor. Melhorou. Se acostumou, sei lá. Bora, Roger. Bom dia. Igor Firmino, Júnior. Sejam bem-vindos. Eu, Simar. Ursinho e Jennifer. Bom dia, patrô. Tudo bem? Como é que tu tá? Eita, turminha. Uhul. Eu tô bem também. Tá, assim... Tô bem demais. Só faltou dormir um pouquinho, né? Pra descansar, mas... Tô com meus olhos fechando. É zói, viu? Isso mesmo, né? Nem olho, não. É zói. Ronaldo Lima. É o cara aí chegando com a gente. André Lima também chegou. Bom dia, Igor Ferreira. Seja bem-vindo. E o... Eu vou chamar a Santos, porque esse nome aí tá difícil de falar, meu bem. Leandro, tudo bem? É mesmo? Eita, Diogo. Verdade? Acontece, meu querido. Fazer o quê, né? O que eu posso fazer, né? A Leilson. Bom dia, Leilson. Me diz como é que tu tá, meu querido. Bom dia. Vem Rosa. Rosa Cardoso. Salve pra quem? Pra Maria e Ara. Bora, Maria e Ara. Sérgio. Boa vista. Me diga como é que tu tá, Sérgio. Gleison. Tá tranquilo também? Wesley Muniz. Eita, turminha grande, viu? Rapaz, vocês estão topzera aí com a gente. Hoje, às 16 horas, o quê? Eu quero, Diogo. Manda. Manda. Pode mandar o que eu quero. Com certeza. Não, sim. Não, é... Eu não dormi muito, mas é culpa minha mesmo, tá? Eu que tava assistindo uma série muito boa e fiquei até quase assistindo. Era meia-noite e 23, quando eu desliguei o celular. Tava boa demais a série, gente. Ou... Nossa, que série boa, cara. Que isso. Nossa, eu nunca pensei. E aí, Marcos? Tudo bom? Bianca? Sim, Anderson. Esse aqui é o vestido que eu usei no dia do Festival das Estrelas. Dia 5 de junho, não foi? Foi um dia muito legal, cara. Junho ou foi julho? Não, dia 5 de julho. O quê? Dia 5 de junhão. Foi dia 5 de julho. Oi, Janaína. Me diga como é que tu tá, Janaína. Salve pro Elias Gabriel. Eita, turma abençoada. Simbola. Turminha tá boa toda aí, gente. Olá, Irre. Bom dia, Irre. Tudo bem contigo, querido? Você lembra, Anderson? Então, meu bem. É sobre isso. Uh! Olha quem chegou, se não é o Petrão. Se não é aqui o João Lucas de Juiz de Fora. João Lucas. E aí, meu bem? Passando muito frio hoje? Tá um pouquinho frio, né? Olha o Elton que ganhou a assinatura, rapaz. Se eu sou flamenguista, eu tô flamengo, meu bem. Mas eu não acompanho o jogo, não, tá? Israel, exclamação PC que você vê minhas configurações, tá bom? Bora, Nuno. Fala, Janaína. Vem com a nervosinha. Eita, turminha. Obrigado, Bianca. Rocha aí, minha querida. Vou passar por aqui rapidinho. Bom, gente. Chegamos, tá? É bem por aqui que a gente vai deixar os passageiros. Precisa só ir freando aqui já, ó. Tá aí as configurações do meu PC. O Diogo mostrou pra vocês. Exclamação PC. Vocês viram as configurações do PC da nervosa, né? Que precisam melhorar. Mas, por enquanto, é o que importa, é o que importa. Tá vendo é que entra aqui, cara? Aqui, ó. Verdade, Bianca. Arrocha aí, Bianca. Que não arrocha aqui, ó. Vamos entrar aqui, gente. A gente vai entrar na estrada de terra, hein? Se segura. Cara, isso me faz lembrar. Quando eu ia pra escola, antigamente, ó. Há um tempão atrás, né? Ó, gente. Deixa eu conhecer essa estrada aqui que eu não conheci ainda. Ô, Samuel Silva, meu querido. Obrigada de coração aí pelas 75 estrelinhas, tá? O Samuel Silva tá fazendo o quê? Fortalecida, nervosinha, mandando estrelinha. Obrigada, tá, meu amor? Pelas estrelas, ajuda muito o Samuel. E se você também nunca mandou estrelas, vê se você tem 75 pra mandar pra nervosinha de graça. Aí você coloca o nome de Tilápia, hein? O que é, Caterine? Cara, do que a Caterine tá falando, meu? Ai, ai. Deixa eu só conhecer aqui, gente. Ah, bom. Acaba aqui? Poxa. Eu já achei que ia ter mó estrada de terra bonita aqui pra dar umas voltas. Tem não. É só um começo de estrada de terra, tá, gente? Pera aí. Deixa eu voltar. Deixa eu fazer o caminho de volta. De quê, ô Mariana? Filhote, de quê? Deixa eu mudar de ré aqui, gente. Ô, João Lucas, tu falou alguma coisa aí, João Lucas, mas passou rápido, viu? Não vi, não. Luiz Carlos, bom dia. Bora de ré aí, tá, gente? Bora de ré voltar porque não dá pra fazer a curva aqui, não. Ricardo Santos, bom dia. Bom dia, Luana. Que isso? Linda é você, minha querida. Linda é você, deixa eu te conversa. Eu nem me arrumei hoje. Você fica com essa conversa aí? Fica me iludindo? Não me ilude não, hein? Não me ilude não que eu gosto. Brincadeira. Brincadeira, eu não gosto não, hein? Eu vou falar isso não que aí vocês vão acreditar, né? Fala, Flávio. São, eu moro em Minas. Sou para a Ivana. Aguinaldo, tudo bem? Bom dia. Tu tá com sono, Fernanda? Oxe, sei lá, a hora de ele tá com sono, meu bem. Bora acordar, isso é hora, rapaz. Ô, meu, o que eu tô fazendo, cara? Olha pra frente ou pra trás, Felícia. No caso, é pra trás. O nome da série que eu tô assistindo, é... Escrito, eu acho que em português é um milagre, tá? É muito boa. É muito boa. Ó, depois que você assiste um capítulo, você quer assistir todos uma vez. É uma série que faz a gente rir e chorar, sabe? É muito boa. É muito boa. Maravilhosa. Tá frio demais, né? Ah! A gatinha ficou esquentando seus pés. Sabe o que eu faço, João Lucas? De manhã cedo, quando tá muito frio, eu esquento a orelhinha dos meus gatinhos, que fica fria, sabe? Eles ficam com as orelhinhas bem frinhas, aí eu pego e esquento uma, aí depois esquenta a outra. Eles adoram que eu faça isso, gente. São umas fofuras. Cuidado com o trator, tá bom? Vou ter cuidado aqui. Vou pensar se eu tenho cuidado, tá? Deixa comigo. Cadê os carros? Aqui nessa estrada aqui não tem carro, não. Estrada de terra não tem carro, não. Fala, Bianca. A nós todos, Gilvão. Amém, meu querido? Pra frente que se anda. Nossa, de Minas, Samuel. Assiste assim, Felipe, você vai gostar, tá? Agora só de uma coisa, Felipe. Presta atenção. Tem certeza que você assistir aqui a sua série. Se você assistir um capítulo, já era, meu bem. Agora você vai se obrigar a assistir o resto de tudo, porque é uma série muito boa, sabe? Muito boa mesmo. E você, assim, fixa ela e não consegue não assistir, entendeu? É muito boa. Que isso? Você talvez olhando assim, acha que não é boa. Mas se você assistir, já era, viu? É um caminho sem volta. E olha só, vou te falar que tem muitos episódios. Cada temporada, eu acho... É duas temporadas, cada um com mais de 60 episódios. Então, peço a visão. Oi, Silêncio. Oi, Silêncio. Bom dia, meu amor. Como é que tu tá? Tudo bem? Bianca, Ronielto. Bom dia, tudo bem? Marcos. Bora pra Assis. Bora roxar aqui pro lado de Assis, hein? Ana Lúcia. Como é que tu tá, Ana Lúcia? Olha, Ana Lúcia. Como é que tu tá? Como é que tu tá? Como é que tava tu? Tem duas temporadas, filho. Mas cada temporada tem mais de 60 episódios, entendeu? São duas temporadas, mas são duas temporadas enormes, meu bem. E cada episódio tem mais de 40 minutos. Então, assim... É duas temporadas como se fosse no mínimo umas quatro, sabe? Tipo isso. Vamos lá. Beleza, Bianca. Vai. Bora, Diogo. Souza. Não é o Diogo Rodrigues, não. Isso aí? Tem, não. Eu acho que não, Felipe. Eu acho que não, viu? Eu acho que é lá do outro canal, lá. De outra plataforma. Bora já, Ius. Bom dia. Bom dia, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Marcos, Felipe, bom dia. Tá bom todo? Então, bora rochar aí, hein? Eita, nós. Fala, Eric. Beleza? Pra cima, né, gente? 52 quilômetros agora, gente. Estamos indo aí pra Assis. Vai colocar... Vai colocar figurinha pro pessoal me ver de olhos abertos? Beleza, viu? Tranquilo você, Diogo. Eu tô com o olho aberto, mas não muito. Talvez não muito, porque... Entendeu? Eu tô ótima também, tá, Hugo? Ai, ai. Catherine, tu viu? Ainda não viu, não, né? Tu ainda não pesquisou, não. Depois... Assiste lá, vai. Vai lá. É, não é lá que você tá assistindo, não, tá? É no outro, outro. Tenho, não, Eric. Não tenho. Pera aí. Pera aí, pera aí. Faz barbeiragem aqui. Cara, meus olhos estão fechando, gente. Que isso? Cara. Gente, meus olhos estão fechando. Hoje era um dia que eu não poderia te deixar de colocar maquiagem. Olha só meus olhos. Estão fechando, gente. Que isso, cara? Tudo bem, então, né? Oi, Eric. Tudo bem? Bom dia, Cleber. Como é que você está? Tá tranquilo? Ai, ai. Que friagem, gente. Ô, João. É que... É que hoje eu acordei atrasada, João. Aí eu não coloquei maquiagem, não, né? Só que aí eu também fui dormir muito tarde. Ajunto eu que não coloquei um delineador com meus olhos que estão quase fechando aqui, entendeu? Eu tomei uma garrafa de café todinha. Ai, ai, ai. Mas eu também. Eu não tô com sono, gente. Eu não estou com sono porque eu tomei muito café. Então, entendeu? Não estou com sono. Mas meus olhos, eles estão, como eu posso dizer, pesado. Entendeu? Eu não consigo deixar eles bem abertos. É isso. É, eu também joguei até tarde ontem à noite. Eu joguei até 22 horas. Ontem eu tava jogando Fortnite, gente. Até 22 horas da noite eu tava jogando Fortnite. Aí depois eu fui deitar, né? Eu vou assistir, será, até meia-noite e 23? Oi, Bianca. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Daniel, Mikael. Pessoal com a celulina reação. Valeu de coração, hein? Eita, eu tô me abençoada pra frente. Mas juro pra vocês que não estou com sono. É só meus olhos que eu não sinto, tá? Não sinto nada de sono. Bora de bitrem? Ih, Eric, hoje não. Hoje nós estamos de busão aí, beleza? Ô, Bianca. Não tô com sono, gente. Eu não tô com sono. Não estou. Eu juro pra você. Fui de abalada? Fui não, Diogo, meu bem. Eu não vou em balada. Eu nem sei onde é que fica uma balada aqui na cidade, entendeu? Eu sei que tem. Não tem, ô, João Lucas. Cadê o João Lucas? O João Lucas já deve ter ido todos os aqui na cidade. Mas eu nunca fui, eu nem sei. Qual é a melhor que tem aqui na cidade, João Lucas? Eu lavo o rosto, meu bem. Mas eu já lavei meu rosto hoje. Você joga forte? Jogo. Forte na arte, meu bem. Jogo. Final de semana eu jogo, né? Joguei ontem, provavelmente eu devo jogar um pouquinho hoje também. Sempre no final de semana eu jogo. Dia da semana não dá porque eu tenho que... Tenho que estar aqui e também tenho que estudar, né? Então o tempo é corrido na semana. Ricardo, meu querido, bom dia. Tudo bem com você? Tá bom. Bora pra frente aí, ó. Beleza, Eric. Essa balada... É o ossinho. Até a torcinha que tá falando essa história, hein, cara? Mas você mora aqui, João. Você mora aqui... Você morou aqui, né? Ô, João, me diz qual é a melhor aqui da cidade. Qual o nome da melhor balada que tem aqui na cidade? Nunca fui em nenhuma, tá? Ai, minha nossa. Não me indique que você não sabe, não, que aí você vai estar mentindo. Deixa a conversa. Lucas Araújo. Tudo bem? Fala, Francisco. Henrique Nunes. Agora eu fiquei com o nariz vermelho, ó. Tá bom todo. É, então... Mas, na verdade, sim. Eu tenho curiosidade de rir um dia, entendeu? Vai lá pra rosa de novo. Ô, gente. Vocês ficam me mandando fazer as coisas assim na carona mesmo, hein? Fala, Renata Silva. Tá beleza, querida? Bom dia, Miguel. Tudo bom? Fala pra mim, Miguel. Bora, César. Tá bom, então. Vamos que vamos, Lucas. Rapaz, se eu ficasse nessa posição aqui na cadeira, fica melhor. Trazer o que é forte pra jogar aqui? Mas eu não jogo bem, não, meu amor. Entendeu? Eu não sei jogar bem, não. Se você me perguntar o lugar pra encher. Sério mesmo que você não sabe, João Lucas? Não acredito. Cara. Ah, pra encher a barriga eu também sei, mano. Ah, tem uns monte. Agora, essas outras coisas eu já não sei, não. E aí, Paulo Oliveira? Bom dia, Daniel. Ai, obrigada. Obrigada, gente. O pessoal que tá fortalecendo aí. Valeu de coração, hein? Tu me abençoada, né? Eita, Filipe. Arrocha aí, Filipe. Eu tô ótima. Eu tô bem demais. Eu nunca fui nenhuma, Diogo. Como é que eu vou falar? O Amaro e o Paulo Oliveira tá compartilhando demais. Eu vim pra nervosinha. Obrigada, meus amores. Ai, Caterine. Quieta, Caterine. Quieta, Caterine. Não fica contando as coisas, não, Modera. Rapaz, tem uns meses aí que eu prometo trazer um GTA. Trazer um GTA aqui pra vocês. Mas, ó. Eu digo nada pra vocês. Até agora, nada. Até agora, nada. Pra dormir. Nada, Diogo. Que conversa, meu bem. Vamos, Adilson. Pra frente. Parabéns. Obrigada, Marco. E o Aniversário tá chegando mesmo, viu? É dia 25 agora, quinta-feira. Ai. Ai. Cara. Meu olho tá passando. Ai, tá vendo que ele conhece? Essa daí é boa, João? A privilégio. É boa? Essa aí eu já ouvi falar, tá? Eu nunca fui, não. Mas eu sei que essa deve ser boa, né? Eu nunca fui. Em nenhuma. Ah, Felipe. Obrigada, meu amor. De coração, hein? Armarivou. Ah, Dereck, vai lá. Foi por meio de votação, né, Caterine? É, meu. É, gente. Eu falei aqui que ia trazer outro jogo. Todo um pio pra trazer o GTA. Cara, Caterine, então, o meu PC não tá rodando GTA, não. Simplesmente ele fica congelando, entendeu? Congelando mesmo. Então, é isso. É, João? Eu nunca ouvi falar de você também, não, viu, João Lucas? Bom dia, Cleiton e Hilton. Bom dia. Eu tenho que praticar o quê? A barbeiragem? Mas eu tenho muita prática na barbeiragem. Eu tenho que praticar mais. Ai, ai. RP, não. Não. Fazer o quê? RP, eu? Ah, nervosinha. Gente, eu não sei fazer RP, não, hein, gente? Se eu soubesse, eu trazia, tá? Eu não sou muito boa nesse negócio de... Sabe? De... Inter... Interpre... Interpretar. É isso mesmo. Um personagem, sabe? Eu não sei fazer isso, não. Eu acho, né? É isso. Que é isso. Não chora. Não chora, não. Don't cry. Mas eu não tô chorando. É só meu oito estar pequeno. Oi, Jair e Wilson. Tudo bem? Ah, rapaz. Já tão falando que eu tô chorando aqui, cara. Digo nada pra vocês, viu? Só porque meu oito tá grande, né? Que vocês tão... Eles tão falando aí que eu tô chorando. Beleza, viu? Ó, quero dizer pra vocês só uma coisa, eu não digo nada. Tá vendo aí, ó? É... Aqui, opa. Quase pra ser direto. É, Caterine. Custou a falar. Eu custei, é? Porra, essa aqui vai ser longe, hein? Oi, Roberto. Beleza? Que isso, Michel? Que isso aí, Michel? O que aconteceu, meu bem? Você tá bem? Caterine, você não veio me cobrar nada, não, viu, Caterine? Já basta ter os salários atrasados aí, né? Fala, Caterine. Que salário, Felice? Que salário? Ai, ai. Para! Eu não deixo de conversa! O pessoal vai acreditar nessa tua conversa aí, viu? Você para! Vira uma bola... Oi, Patrô Rafael! Bom dia, meu amor! Tudo bem? Oi, Rafael? Oh, não venha falar dos meus olhos também, não, viu? Não venha, não! Digo nada pra vocês. Oi, Michel. Tudo bom, minha linda? Bom, gente... Bora aí, turminha. Bora roxar aqui, que essa daqui é longe. Nós chegamos só daqui pra amanhã. A carteira eu comprei? Comprei. Já comprei várias carteiras de colocar documento. Com certeza. Deixa comigo. É mentira! É mentira! É mentira! É mentira! Ai, ai. Chegou o Rafael aí, gente. Chegou, chegou! E aí, eu sou o Bandia! Bandia, Kate! Ai, minha nossa! É, João, aquelas que a gente coloca os documentos dentro, né? Carteira. Essa aí eu já tenho, faz tempo, viu? Bora, Emerson! Bandia, Tiago! Ah, é, Rafael. Verdade, até parece. Nunca nem fui, nua. Júlio, bom dia. Tudo bem? Como está você, querido? Isabel, Corrinha, Bora, Emerson, Marcos. Bom dia! Agui, lá! Eu estava no terceiro som. Fica vermelha. Mas você não está ficando vermelha, não, cara. Eu já sou, eu já sou vermelha aí, cara. É isso. O que acontece de manhã, gente? O meu cabelo, por algum motivo, fica indo para o meu nariz. E aí, começa a passar no meu nariz. Aí, eu fico fazendo assim, aí meu nariz fica vermelhão. Tchau, Michael, até a próxima. Na verdade, é só Michel, né? Michael, não. Parabéns, você falou direito. Já vai trabalhar, Rafael, patrão? Beijo, viu? Obrigada pela presença aqui. Rafael, eu quero nem conversar, tá nervosa mais. Eu só digo uma coisa pra você, Rafael. Não digo nada. Olha o Claudionor ali chegando. Bom dia, Claudionor. A roda saiu, Claudionor. Eu e o Ivan, tá bom todo? Vou colocar o cabelo assim, fica pior, gente. Fica, né? Fica bem pior. Inventa a mano não, Felicia. Aí, eu vou deixar assim mesmo. Salve, Miguel. Fala, Matheus. Você tá bom todo, querido? Eu vendo os comentários. Para, seu querido Hugo. Chega desse assunto aí. Edilson, bom dia. Dá não? Pra que dá. Bora, bora, gente. Catarinense aí pra nós. Alguém conhece esse ônibus? Alguém já andou nesse ônibus aqui? De verdade? Catarinense? Obrigada, Daniel, pelo elogio. Eric, que posso, meu Deus. Posso estar tudo dentro ali das plantações, entendeu? Como tá tudo dentro da plantação, faz de boa pra nervosa aqui, viu? Tô super. O que é isso, Catarin? O que significa? Ai, Moraes. Tudo bem? Velocinhas? Ai, ai. Já andou duas vezes G8? Sério? Que legal. Nunca andei no G8, não. Tô nesse aqui. Se algum dia... Olha, se algum dia ninguém... É... É, Mocos. É, ó... Minha contagem está aqui de zero dias que alguém aqui não pediu pra namorar ou casar comigo. Contagem de zero dias. Não teve um dia que, pelo menos nos últimos... Pelo menos há mais ou menos é um ano. Não teve um dia que alguém veio aqui me pedir namoro ou em casamento. Eu sigo... Eu sigo... Eu sigo há zero dias contando, viu? Eu não sei como é que pode um negócio desse, não. Mas sempre tem que... Pelo menos uma pessoa fala isso no dia. É sobre isso. E já falaram hoje, né? Já me pediram um casamento aqui hoje. Então, assim... Continua aí há zero dias que uma pessoa não chega aqui e me pede em casamento. Eu não sei por que é isso, cara. Eu não sei. Bom dia, Adelino! Não, esse jogo aqui não é pra celular, é pra computador, tá? Mas pra celular tem uns parecidos aí, tá bom? Word Trek, Grand Trek... Eu acho que tem Buzz Simulator, alguma coisa assim. Depois você pesquisa aí, tá bom? Hoje nós fizemos... 15 vezes o quê, Deus? Também não é pra tanto, não, cara. Bora! Aí, ó... O Elson tá digitando a mão pro joguinho. Poteito! Poteito! Eu vi o Poteito! Vem aqui, Poteito! Bom dia, meu amor! Como é que tu tá, Poteito? Protonboot também, ó. Deu um monte, gente. Deu um monte! Vem aqui, Poteito. Eu quero ter uma conversa séria com você, Poteito. Vem cá. Você que... É porque, Diogo, o chat tá rápido. Aí nem sempre dá pra ver o negócio todo, não, entendeu? Bora, Nildo! Cara... Meu querido, vai dar não, tá? Não vai dar isso, tá? Cara, nunca mais eu inventei dormir meia-noite. Aí, gente. Nunca mais! Fala, Rodrigo. Bom dia, meu querido. Falou nada não, né? Tá bom, já tá tranquilo. Ai, minha nossa! Eu teimosa? Jamais! Parece que até quem me conhece, Diogo. Eu nunca fui uma pessoa teimosa. Perguntar à minha mãe. Brincadeira. Eu sempre fui muito teimosa. Muito teimosa. Tipo, muito. É, vai ser estranho, Caterine. Mas acontece. Peraí, gente. Fala, Nildo. Beleza? Bom dia, Júnior, Giovanni. Disputada ou quê, rapaz? Não tem disputa, não. Eu não tenho culpa se o pessoal vem falar essas coisas pra mim, não. Oi, Jonathan Marques. Cadê o meu patrão? Chegou o Jonathan aí, patrão de bom coração. Vem cá. Vem cá também vai me pedir em casamento aí, ô Jonathan. Porque a gente tava falando aqui que eu tô numa contagem há zero dias que alguém não pediu em namoro em casamento aqui. Tá faltando você, Jonathan. Beleza que eu mandei essa pra ele. Fala, tu, poteito. Beleza, Jim. Beleza, viu? Ah, negócio. Ô, poteito. Ô, poteito, deixa eu te perguntar uma coisa. Vem cá, poteito. Miguel, bom dia. Francisco. Pois é, né? Tá até um nervoso. A Caterine, ó. A Caterine já não aguenta mais, né, Caterine? Não já aguenta, cara. É isso. Bota a Giovanni. Bom dia. Bianca. Hum, que isso, Jonathan. Muito obrigada. Olha ele. Ô, Jonathan. Você aprendeu inglês depois de ontem, foi? Foi depois de ontem. Cara, até hoje eu ainda não sei, gente. Tem uma palavra em inglês? Eu tô vermelha porque a minha nariz tá coçando, cara. Por causa do meu cabelo. Gente, tá difícil hoje aqui esse negócio, viu? Eu não sei o que aconteceu, não. Ó. Tá coçando. É meu cabelo. Entendeu? Eu tô não pintando o cabelo. Tá vendo, gente? Hoje tá assim, entendeu? Tá fazendo assim, ó. Pronto. Talvez agora o meu cabelo não avance, hein? Ai, gente. Eu tava tentando saber qual... Tem uma palavra em inglês que é um elogio, sabe? É um elogio. A pronúncia dele é muito bonita. Ele é um elogio bem forte, sabe? Só que eu tava tentando saber qual é a palavra ontem. Tava eu, o Marques, a Letícia e a Bressa ontem Tentando saber qual era a palavra, gente. Ó. Passamos horas tentando. Mas não deu, não deu. Pois é, né, Diogo? Pois é, você viu? Nós que tínhamos só falando palavra em inglês. E aí, Valdir, tudo bem, querido? Valdir, William Ribeiro, como é que tu tá? Como é que tá tu? Não, não vou amarrar meu cabelo, não. Aí você tá pedindo demais. Aí não tem condições, não, né? Aí eu não quero assustar ninguém, não, tá? Essa hora? 9 horas da manhã? Não vou assustar ninguém, não. Do jeito nenhum. Tô fora. Ô, poteito. Ô, poteito. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, poteito. Posso perguntar? Vamos de 8, William. Vamos aí, meu velho, pra frente. Bom dia, Ian. Tô vermelha. É, né? Hoje eu tô assim. Hoje a negócio tá um pouco vermelha. Fala, turcinho. Ursinho. Jair, Wilson, bom dia. Carlinho, Anuel, bom dia. Tudo bem com vocês? Ei, turminha maravilhosa. É, assustar, Leila. Porque eu fico muito indiferente com cabelo amarrado. É isso. Ah, entendi, Diogo. Meu cabelo, né? Que grande demais. Beleza, viu? Amarrar meu cabelo com lenço. Ó, Diogo. Deixa de conversa, Diogo. Eu não vou amarrar meu cabelo porque eu não fico legal, não, de cabelo amarrado, não, gente. Eu fico muito diferente, sério. Então, Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. Sabe o que é? Lá vem. Bom dia, Luiz. Arrocha. Pessoal, tá chegando. Sérgio, bom dia. Jairo, Merivan. Eita, minha abençada. Uma boa semana pra você também, vai. Pera, pera, pera que eu vou falar uma coisinha falando outra. Deixa pra lá. Bora, Talvani? Arrocha aí, Talvani. Ah, Belino. Bom dia. Vou colocar mais perto aqui que eu não tô vendo nada direito, cara. Eu tô bonita hoje, deixa de conversa. Não te peça em casamento por motivo justo. Não se perde uma mulher em casamento sem antes conquistar a mesma. Eita, menino. Eita, é nóis, hein? Eu só queria dizer uma coisa pra você, viu, Jonathan? Eu não diga nada, patrão. Eita, menino. Esse Jonathan, viu? Ele sabe como escolher as palavras. Que lindo esse patrãozinho. Fala, Daniel. Bom dia pra tu também. Bora, Gabriel. Bora, Lilo. Eita, tu viu aí, sim. Tu viu, Jonathan? Mandou uma dessa na cara, não tem pra nós, cara. Mandou, sim, rapaz. Tem que conquistar. Tá certo, viu, Jonathan? Realmente, você tem que conquistar primeiro, né? Tá mais que certo. Até porque, se não for, vai ser um pedido com um não bem feito. Tu viu, né, Bianca? É sobre isso. Esse aí, tá vendo, sim? É isso aí. O Jonathan é o cara. Bora, Luana. Bom dia, Emanuel. Bom dia. Bom dia, Júnior. Vem que vem com a nervosinha. Exatamente. Exatamente. Eu não queria dizer a verdade, não. Mas é bem isso, entendeu? É isso. Cara. E meu mais um para, tá? Ah! Ô, Caterina, até eu tô com saudade do Roney, você acredita? Roney, até no domingo ele tá trabalhando? Qual é o dia de folga dele? Saudade do Roney aqui, cara. De manhã cedo, só fazendo raiva a gente. Bom dia, Bel, beleza? Bora, Júnior. Luan, tranquilo. Então, bora. Que isso, Diogo? Eu não faria isso com você, não, meu bem. Sinho parece que tá apaixonado, né, Sinho? Quem é a queridíssima? Me fala. Quem é a soltura? Leandro, bom dia. Ou você já é casado, Sinho? Gabriel, bom dia. Tá bom todo mundo? Beleza, Caterina, beleza? Então, potato, deixa eu te perguntar. Uai, o mundo mentiu, né? Ou, vamos falar em casamento, não? Deixa isso aqui, daqui a 10 anos eu caso, tá? Gente, eu juro pra vocês que até no máximo daqui a 10 anos eu vou casar. Pode ser que eu case ano que vem. Mas eu sou presidenta do casar daqui a 10 anos. É porque a gente nunca sabe, né, gente? Às vezes a gente planeja fazer uma coisa daqui a 10 anos e aí acontece diferente, entendeu? Mas, quem sabe daqui a 10 anos. Dionísio, meu querido, lá vem o Dionísio falar da minha roupa. Pera aí, deixa ele chegar, vai. Ele vai perguntar por quanto eu comprei esse vestido. Oi, Graziele. Oi, Robinho, tudo bem? Pois é, a modera aí é muito boazinha com você, viu? Mas você falou a verdade, então tá tudo bem, tá? Ah, entendi. Mas aí ele tá trabalhando em carteira assinada, Caterine? Bom dia, Alisson. Bom dia, Renilto. A vida voa. Eu ainda não tenho asas pra voar. Do nada, meu. Bom dia, Romualdo, tudo bem? Dionísio, obrigada pelo compartilhamento aí, meu querido. O meu celular é um J1 Mini, isso mesmo. Gente, meu celular é um J1 Mini, viu? Então, assim... É, então, Jonathan, a gente nunca sabe, né, Jonathan? Nunca sabe, né, o dia de amanhã. Mas, rei, é pra frente esse ano, patrão. Do nada, João Lucas. Eu falo as coisas do nada mesmo, tá? Quem conversa comigo sabe. De uma hora eu tô falando uma coisa, e do nada eu falo em outra coisa. Mas eu não fico sorrindo direto, não, Nilda. Fico com certeza. Eu não tô sorrindo aqui direto. Talvez eu esteja, né? Tá mais forte que eu, Nilda. Eu não consigo fazer... Vou ficar séria aqui, tá? Eu tenho um iPhone 20 já? Que isso, cara. Já o 20, o 14 nem lançou ainda, mas já tá no 20, né? É sobre isso. O meu é um J1 Mini, Diogo. Deixa eu te conversa. Eu tenho um J1 Mini, viu? Ô, tu concorda comigo, viu, Diogo? Deixa eu te conversa em notinho de Diego. Ai, ai, ai. Quem que disse essa conversa que eu tenho um iPhone? Mó mentira, cara. Eu tenho um J1 Mini. Hoje não, Lucas. Não, hoje sim. Hoje sim. Hoje meu almoço vai ser macarrão com... Com carne moída que eu fiz ontem, ó. Ficou uma delícia, ó. Olha, se eu falar pra tudo, eu não acredito. Ficou gostoso demais de novo, cara. Um J1 Mini, Nildo. Manda isso no meu celular. Concordo não, Fê. Tem uma. Fizeram só pra ela, beleza. É isso aí. Pois é, me fizeram um iPhone 20 aí, gente. É isso. Diogo, obrigada, meu amor, pelas 10 estrelinhas, tá? Ai, minha senhora. Bom, meu almoço tá feito hoje, né? Então eu tô de boa. Almoço sim já tá feito. Gente, nossa senhora. Eu tinha feito antes um macarrão com sardinha, né? No sábado. Ai eu comi tudo, né? No sábado mesmo. Ai eu fiz pra ontem um macarrão com... Carne moída. Tudo junto, gente. Com a delícia, ó. Só o filé, entendeu? Ai sobrou, né? Porque eu fiz muito. Ai... Ainda tem pra hoje. Almoço e jantei ontem, né? Eu não tava jantando, mas ontem eu quis jantar. Falei, ah, sábado. O J1 é top. Eu também acho. E o celularzinho bom. A parte de umas fotos boa toda. Como assim? Não, não. Eu não gosto desse macarrão aí não. Eu gosto do macarrão fininho. É um fininho que eu compro. Ele é muito bom. Ai eu fiz ele na panela de pressão. Eu coloquei 5 minutos na pressão. Cara, foi uma delícia. Eu gosto dele bem molinho, sabe? Hum... Nossa Senhora, é bom demais. Também acho, Marcos, macarrão com sardinha uma delícia. É tipo... Macarrão pra mim só é bom se for assim, entendeu? Com sardinha. Pra falar a verdade, eu não sou muito de comer macarrão, não. Mas macarrão com sardinha... Ai, mano, Nossa Senhora. Eu como até... Eu passo uma semana assim comendo todo dia e ainda quero mais. É tipo comer tilápia, sabe? É bom demais também. Olha o gol. De quê? Salve, Renan. Bom dia. Tudo bem, querido? Ei, beleza, mãe. Para de me ligar. Eita, gente. Eu esqueci de dar bom dia pra mãe. Deixa eu só fazer... Agora... Oh, gente. Tinha esqueci de mandar mensagem pra mãe. Não, cara. Não. Tudo bem, João. Você pode dar vontade de comer hoje. Porque hoje eu tô com comida feita. Então, ó. O fino. Não. Eu como só o fino, né, Lucas? É, João. Está baratinho, né? Doze vezes de mil e seiscentos. Que isso, menina. Tudo isso também, não. Dá pra você dividir em vinte e quatro vezes de trezentos e cinquenta. Eu não tô falando isso por quê, entendeu? Ai, minha nossa senhora. Oh, Mauro. Beleza, querido? Toda vida que fala tilápia lembra do Diogo. Por quê? Pois é, Jonathan. Vou mandar um pouquinho de almoço aí pra vocês, Jonathan. Tu foi morar lá longe, meu? Ficou tão gostosa a minha comida. Gente, eu ofereci a vocês com certeza a minha comida. Dava um pouquinho pra vocês hoje. Porque, ó, meu macarrão ficou uma delícia, cara. Liga pra mãe que eu vou ligar, não. Eu já falei ali. Já mandei uma... Queimado, Lucas. Tem um montão, rapaz. Falar sorrindo? Como é que fala sorrindo? Não sei, não. Ou eu já falo sorrindo? Bom, gente. Tem uma grande chance de eu falar sorrindo, né? Mas é automático. Eu não consigo ficar sem sorrir, não. O Diogo parece o quê, Diogo? Você é uma tilápia, meu bem? Mas uma tilápia é boa, hein? Venha buscar aqui, João Lucas. Venha buscar aqui que eu te dou um pouquinho de macarrão, tá? Ô, João Lucas, tu mora aonde mesmo aqui, meu bem? Eu esqueci. Tu falou que mora perto do centro, é isso? Eu tava tentando lembrar esses dias, mas eu esqueci. Tu viu eu dançando? Deve ter achado muito engraçado. Que nada, Lucas. Eu fiz um monte, muito, tinha muito, muito. Tá uma delícia, sério. É claro que eu entendo, Diogo. Eu tô só aqui de boa, entendeu? Diogo é bravo, cara, né? Bora, Emily. Bom dia, querida. Bom dia, gente. Quer Diogo novo? Quem? Eu? Ah, você mora Bom Jardim, né? Bom Jardim. Não conheço, não. Eu não conheço, não. Não conheço muitos bairros aqui da cidade, não. Bom Jardim. Eu nunca ouvi falar, não. É perto do centro, né? Bom jardim. Bora, Gil. Marcos, bom dia. Bora, Adriel. Bom dia, tudo bem, querido? Obrigada, viu, Mário? Isso é top. E aí, Mário? Como é que tá as barbeirais? Tá fazendo muitas? Bora, Gil. Bom dia. Vem que vem, Edmar. Com a nervosinha. Potato. Potato. Potato, você é o potato mais potato que eu conheço, viu? Obrigada, meu amor. De coração aí pelas 19 estrelinhas, tá? Fortalecendo a nervosinha. Ô, potato, hoje eu não tô conseguindo cansar, não. Peraí, cansar? O que eu falei, gente? O que eu falei? Foi cantar? É cantar, tá? Não é cansar, não. Eu não tô cansada, não. Na verdade, eu só tô com os olhos pequenos. Ah, é, Mário? Nossa. Vou olhar, tá? Você fez ontem? 10 minutos do centro? Então é igual aqui. Aqui deve ser uns 10 minutos do centro também, ô, João Lucas. Eu acho. Eu sei que daqui pro barrão, mas é uns 5 minutos. Não. Na verdade, eu nunca contei, não. Mas eu acho que seja. Edson, bom dia. Ótimo domingo pra você também, Júnior. Potato. Obrigada pelas 19 estrelinhas, tá, meu amor? Você é top. Eu não lembro, não, gente. É isso aqui, eu sei lá. Eu vou colocar meu óculos de novo. Ah, que legal, Mário. Você vai fazer hoje de novo? Oi, Bianca. Que bom o quê? Mas o negócio, gente, é porque daqui pro mercado, é uma descida, né? É uma descida mesmo. Gente, o difícil é subir. O difícil é subir. Descer é de boa. Nossa, bom demais. Eu falei cansar? É, então. Era cantar, tá? Agora, pra subir, lá de baixo, pra vir aqui pra cima. Em quanto tempo eu moro, há quanto tempo eu moro em Juiz de Fora? Tem um tempão. Tem um bom tempo. João Lucas. Eu já morei em outras cidades aqui. Mas, eu já morei em BH. Com o tempo. Depois eu vim aqui pra Juiz de Fora. Já passei por outra cidade também. Eu já fiz assim, sabe? Eu já dei umas andadas aqui em Minas. O que eu quero é da sua pessoa? Hum, deixa eu ver o que eu quero. Pode escolher? Quer tentar um roll de 20 aí, Lucas? Quer ver se eu tiro 20? Bom dia, Hugo. Tudo bem? Temos dois e o book agora. Claudio, bom dia. Eu nem vi. Eu tenho que ir lá também, Omar. Qualquer dia eu vou, tá meu bem? Ontem eu tava jogando, então não deu pra ir não. Tava jogando. Eu tava peiando o pessoal aí. Quem? Você é famosa aí, meu bem? Eu! Quem sou eu na Vila do Pão, rapaz? Eu também quero pão. Traz pra mim. Ah, que isso, gente? Ô, Lucas, mas eu não fiz nada. Poteito. Gente, o Poteito foi assim. O que aconteceu aqui foi ontem, né? O Poteito fez aquele joguinho lá, o roll de 20, né? Aí o Poteito falou que se ele fizesse o roll de 20, tirasse 20, ele ia mandar um presente pra mim, né? Ah, beleza. E aí? Aí eu fiquei mandando energias positivas. Mandando energias positivas, né? Aí o Poteito fez o roll de 20, tirou 20. Aí ele falou que foi eu que fiz a de tirar 20. É, beleza, viu? Na Vila do Pão eu sou a cliente, eu já sei, viu? Bom, Lucas, até tu com essa, cara. Começou com a Caterine. Depois que a Caterine começou nesse negócio de eu sou a cliente na Vila do Pão, aí agora todo mundo fala... Para de ir, eu não vou parar não, Ian. Vai fazer o quê? Brincadeira. Ah, dá trabalho, viu, Bianca? Dá sim? A gente acha que não, mas na verdade dá. Bastante, sabe? Bom dia, Aurora. Como é que tá, querida? Vamos, vamos. O Lucas também ali com a gente. Eee, turma, abenço, velha. Fora, Jota. Hugo vai casar, Hugo? Parabéns. Quem é a noiva? Tem certeza? Oi, Rafael. Bom dia. Bom domingo pra você também, querido. Gente, deixa eu só... Criar aqui rapidinho. Um minuto, tá? Ah! Peraí, gente. Agora sim. Agora tô falando. Depois eu pensei que eu tô sem microfone, ligado. Agora tá por som. Tá tudo bem. Olha aí. Não é assim, Hugo. Como eu sei se você tem que ficar indo em Curitiba? Não entendi nada, assim. O que aconteceu? Você tem uma namorada em Curitiba, é isso? Você mora aonde? Beleza. Tô tranquila. Pois é, né, Caterine? Pois é, eu digo nada, viu? Eu não quero mais nem conversa com o tal do Potato aí. Nem conheço ela. Ela, né? Ele, perdão. Não pare de sorrir. Mas eu não vou parar, não. Pode deixar comigo, viu? Quem disse que eu vou parar? Ninguém pimpara, não, cara. Prontinho. Tá desculpado, viu, Ian? Bora, Mário Lúcio Moreira. Fazer barbeiragem com a nervosinha. E vem que vem com a nervosinha. Ah, é? É o Marcos? Hum? Entendi, faz nada, gente. Vocês estão me confundindo aí, viu? Graziele, minha querida. Bora, Nil. Bom dia. Eu moro em Juiz de Fora. Vixi, Maria. Então quer dizer que você tem que ir pra outro estado pra ver sua namorada? Eita, minha Nossa Senhora. Por isso que eu só vejo você postando foto de ônibus, sim. É porque você vai lá, né? Nossa, deve ser complicado, né? Ah, beleza, Lucas. Vou fazer isso aí, tá? Brincadeira, meu bem. Bora, Edson, beleza? Pois é, Diogo. Pois é, o Mário faz. É mesmo? Eita. Na fila do pão, eu sou quem tá com fome. Ah, João Lucas. Ô, meu amor. Obrigado pelas 25 estrelinhas aí fortalecendo a nervosinha, tá? Ajuda demais. Ô, João. Cara, eu não vejo a hora de montar a minha padaria aqui do lado. Nossa Senhora. Isso pra mim vai ser uma felicidade muito grande, viu? Só em pensar que eu vou poder todo dia ir lá de manhã comprar um pãozinho. saído, assim, quase na hora, entendeu? Ô, que felicidade. Que felicidade. São demais. Todo mês você vai? Deixa eu ver o pãozinho. Assim, você só pode viajar uma vez por mês, né? Não, é uma questão de viajar, porque viajar é bom. Eu também gosto de viajar. Mas eu digo assim, que você só via uma vez por mês. Uma vez não, né? Você passou dias lá. Ô, Felícia, pra perguntar. Curiosa, hein? Ô, Felícia, eu tô brincando com o Tupo Deito. É, a Caterine também namora o Ronei. O Ronei mora em Fortaleza. É, Caterine. Gente, eu também já tive um namorado à distância. Sabiam? Mas faz muito tempo. Quando eu tinha, se eu ver, uns 16 anos, 17, eu tinha um namoradinho de... Eu morava na Paraíba nesse tempo. E aí eu tinha um namoradinho de São Paulo, cara. Que coisa, viu? Mas isso, ó, ó. Tem muitos anos. Foi há muitos anos atrás. Então, eu entendo, né? Mas assim, eu nem cheguei a conhecer essa pessoa, não. Nem cheguei a conhecer. Pão de queijo é bom. Pois é, Jônita. Chama o Ronei pra passear qualquer dia. O Ronei não sai de casa, ô, Jônita. Jônita, quando tu vinha aqui pra Minas... Eu fiquei sabendo que você vem pra Minas, né? Tu traz o Ronei. Dá uma carona pro Ronei. Tu vier de carro. Mas você não vai vir de carro, né? Até porque, nossa senhora. É muito longe, hein? Já morou da minha padaria, Jô? Você ia todo dia lá, né? E também tinha uma pizzaria. Vixe, Maria. Aí tu passa quantos dias, assim? Beleza, viu, Mário? Beleza, Mário. Tu não mandou essa, não? Mandou mesmo? Tranquilo. Maria Luísa. Ai, ai. Mário, como é que tu mandou uma dessa, Mário? Uma hora dessa? Me diga, Mário. Caterina quer ir ver o Ronei. O Ronei vim ver a Caterina. É, Caterina, na hora dá, sério. Ô, Carlos, para com isso aí, meu amor. Por favor. Maria Luísa. Bom dia, João. Tudo bem? Eita, nós, hein? Vocês conversam demais. Ó, Mário. E aí? Você buscou o pão? Você buscou o pão, Mário? Boa, Isaac. Bom dia. Ah, você passa sábado lá, né? Entendi. É, assim, é isso mesmo, meu bem. O importante é o que importa, né? Esse negócio de distância é tudo assim, né? Ah, é? Olha só, Jonathan. Quando tu vier morar por aqui, que tu fala que vem, né? Daqui a cinco anos tu vem, né, Jonathan? Mas, enfim, quando você vier e você traz e dá uma carona pro Ronei, que ele mora aí em Fortaleza mesmo. Aí, você deixa ele lá em Ribeirão das Neves, na casa da Caterine. É pertinho de VH. Você nem vai ter que andar muito. O Ronei é de confiança, tá? Não se preocupa, não. Bora, que bora. Tá vendo, Caterine? Já arranja. Vamos uma carona pro Ronei, né? Aí tem o caminho de volta. De volta ele paga passagem, vai. Entendeu? É isso. Bora, João. Bom dia. Peter, Lucilene, como é que tu tá? Não vejo a hora, né? Ai, Caterine, não sei como é, né, Caterine. Você deve ficar ansiosíssima pra esse momento acontecer. É, Caterine. Vai acontecer, tá? É, então. É pertinho de VH, entendeu? Ó o Robert William Knighton em Pina aí, rapaz. Salve, Maria. Beleza? Bora, Bianca. Cara, o que é isso? Só faltou o Ronei aqui, né? Mas ele tá trabalhando uma hora dessa, uai. Bom dia, Elton. Tudo bem? Como é que tu tá, Elton? Beleza? Bianca. Olha, Marina, né que tu tá? Onde é que tu tá? Fala, Marcelo. Ô, vem cá, Robert. Tu tá me achando diferente hoje, não, Robert? Meu nome era pra ser risadinha? Por quê, uai? Só porque eu fico rindo? Oxe, mas eu não sei não rir, entendeu? Ó o José chegando. Bora, Bianca. Boa noite pra você também, Mayara. Tudo bom? Caterine falou que ia me chamar pra ser a... Madrinha do casamento dela. Me chamo, viu, Caterine? Quando for casamento, eu quero ser madrinha. Ou só pra comer. Se tiver festa. Se não tiver festa, eu não vou não, viu, Caterine? Não me convido pra ser madrinha se não tiver nenhum jantar não, viu? Eu já digo logo. Se não tiver comida, eu não vou não. Não deu certo, ah, Jun? É porque também tem muitas probabilidades de não dar certo, né? É isso, mas... Não, Nildo. Não, Nildo. Mas eu não quero falar sobre isso. Como é, Robert? Eu sou diferente, é? Não, ah, é porque hoje eu tô sem maquiagem. Você nem percebeu. Você que tá aqui todo dia. Como é que você pode não ter percebido isso? Como é que você sabe, Jonathan? Você também já namorou à distância? Quero não, Blue. Olha, gente, eu sou muito... Eu sou muito, entendeu? Olha as perguntas que eu faço pro pessoal, cara. Ai, gente, não vem não, que eu pergunto mesmo, viu? É isso. A minha madrinha... Pois é, exatamente, Caterine. Eu vou pro seu casamento. Posso ser a madrinha, mas tem que ter comida, viu? Almoço bem gostoso. Tá meio perdido hoje, por quê, Robert? Esse Robert empina. É mesmo, Jonathan? Me conta mais sobre isso. Onde é que a menina morava? É um pouco sofrido, viu, Jonathan? Ah, beleza, cara. Quero saber mais sobre isso, hein, Jonathan? Me conta, me conta. Conta tudo aí, vai. Vai não, Diogo. Pode ficar. O Diogo não pode ver esse papo de namoro não, porque ele fica triste, entendeu? Ai, ai, gente. É, Deni, vamos convidar o Deni também, hein? Bora. Chama o Diogo também pro casamento. Imagina. Não, Maiana, mas o assunto é divertido, cara. Você já namorou a distância também, Mário? Vai falar mais nada? Não quer falar mais nada sobre isso? Tudo bem. Você nem precisa, Mário. Eu acho que até já sei quem foi sua namorada à distância. Eu digo que é nada pra você, viu? Eu já sei quem é, Mário. Mas eu não vou contar, não. Brincadeira, não sei quem é, não. Mas eu tenho um certo de desconfiança, tá? Ai, gente, já passou ali, cara. Fala, Biel. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo, Biel TV. Te vi. Oi, Biel. Beleza? Ai, vocês são demais, cara. Que que é isso, meu? Pra que eu com essa mochila aí, rapaz? Bora, João. Tá bom todo? O céu é azul, não me liga. Ah, não me liga, não. É verdade? Ai, ai, eu lembro de quando era... Não vou contar essa história, não. Deixa pra lá. Como assim, Bianca? Parar o quê? Eu não gosto de parar, não, hein? E você, Robert? Me conta o que que você tá sentindo. Me conte. Por que que você tá assim? Tá muito diferente hoje de você. Tá nem falando comigo hoje, Robert? Eu vou te conhecer, não, viu? Eu vou contar, não, João. Vamos deixar que quando eu me empolgo com essas conversas... O Mário falou, não sabe. Essa que você imagina, não amava. Ah, ok. A outra sim, era verdadeiro amor puro. O Mário, tá bom. Desculpa aí, hein? Desculpa aí, viu, Mário. Então, não era o que eu tava pensando, não, né? Deixa eu olhar aqui a conversa do... Ai, minha nossa! Eu morava em Recife, ela em Goiânia. Não tinha vindo quilômetros, mas eu não tinha condições pra ir. É... É, Jônada. Complicado, né, meu bem? Mas também, mãe... Longe é difícil mesmo, entendeu? Bom quando é perto, entendeu? Na cidade vizinha, sabe? Entendeu? Bora, Mário, bom dia. Melhor ainda quando é na mesma cidade, né? Que aí... Aí é diferente. Ou na mesma casa, sabe? No mesmo prédio, no mesmo apartamento. Aí é muito melhor, né, não, Mayara? Ai, ai. Bora, Mário, bom dia. Muito legal, Bianca. Beleza, obrigada. Ah, que não deu certo. Era porque ela queria que... Ah, Mário. Aí não, né, Mário? Oxi. Eu, hein? Do nada. Mas esse foi o motivo? Sério? Diferente, viu? Diferente. É, sim. Acontece, meu bem. Podemos não, Watson? Bom dia, João. Ai, gente, eu não digo nada pra vocês, hein? Vamos, Josefino, beleza? Mayara Silva é a mesma pessoa. Ah, não me diga. Good morning. Bora, Eric. Ai, nossa senhora, cara. Vocês são demais, viu? Vocês... Oh, vocês gostam, né, gente? Vocês gostam de uma conversinha. Fala longuinho. Mas olha vocês aí. O chat tá rapidão. Vocês falando bastante aqui, cara. Eita, que é isso aí, ô, Renil. Tu tá chegando assim já, é? Olha aí, ó. Tá vendo o Renil do Jonathan? Hum, hum. É mesmo, Jonathan. Legal. Eu diga nada, eu diga nada, Jonathan. É, agora você pode, né, Jonathan? É sobre isso. Agora você pode. É porque as coisas acontecem o tempo certo, né, Jonathan? Entendeu? Naquela época eu não podia. Não dava certo. Mas hoje, se fosse o caso, né? É porque eu também não era a pessoa certa. Ai, ai. Fala, mãe. Essas histórias nossas aí. Esse chat tá quente, viu, Mário? Vocês são tudo fofoqueiros. Eu não queria dizer essa verdade pra vocês, não, viu? Eu é que não sou, né, gente? Eu é que não sou, entendeu? Nunca nem vi essas histórias de vocês. É isso. Bora. Ai, ai. O assunto hoje tá rendendo, irmão. Eu tô aqui só dirigindo meu ônibus de boa e vocês só conversando aí, ó. Tenho nada a ver com essa história, tá? Eu tô ficando com frio, cara. Por quê? Por que que eu tô ficando com frio? Será que é meu coração gelado? Cadê o Tiago pra chamar de coração gelado? Eu sou... O que é isso, Denis? Deixa de conversa, Denis. Fala isso não, cara. O pessoal vai acreditar em você. Ai. O que é isso? Ah, é? Não passa aqui não. Pera aí, gente. Digo nada pra vocês, hein? Eu, Catrini, deixei de conversa, Modera. Jamais. Chegamos, hein? Aqui o destino. Vai o quê, Marcos? Vai pra onde? Vai? Não perde não o quê? Tá com frio? É, eu tô com frio. É que hoje aqui tá muito frio. Exatamente, Jonathan. Exatamente. Quando é, entendeu? E não existe esse negócio de distância, não. Sinceramente, não existe. Bora, Bianca. Beleza, querida. Olha o chefe. Quem é o chefe? Beleza, viu, Denis? Engraçado você. Esse Denis é engraçadinho, né? Até pareço. É, hoje tá assim. Hoje cês tão demais nessa conversa, viu? Ai, ai, ai. Um podcast, né? Ai, eu não sei, não. Eu não sei. Eu não sei, não, viu? Ô, João. Sinceramente, eu não sei de nada, João. Sabe o que eu sei? Sabe o que eu sei? E nada sei. Ah, é, Diogo. Verdade. Deve ser, né? Deve ser, viu, Diogo. Engraçado você, patrão. Engraçadinho demais. Deparece, gente? Deparece. Até o Mário hoje tá contando as histórias de amor dele aí, cara. Falou que tinha um amor verdadeiro aí. Ô, meu, hein? E ainda falou do amor que não era verdadeiro. Pra vocês terem ideia. Nossa senhora. Falta. Oxe, Jonathan. Ah. Eu só digo uma coisa pra você, viu, Jonathan. Eu não digo nada. Eu não diga nada. Simbora. É, o Jonathan fica só nas... Entendeu? Ah, e a música já acabou? Eu choro se você contar a sua história. Então conta aí pra nós. Conta o que eu quero saber. Conta pra nós aí a sua história. Vou chorar, não. Quase cair da cadeira, né, Mário? É sobre isso. Mas e aí, ô, Jonathan? Então quer dizer que até então você cumpriu a sua promessa pra você mesmo? Ah, beleza. Quem que tava na balada o quê, Diogo? Deixa de conversa. Para com isso. A pessoa vai acreditar se você for falar isso aí. Eu nunca nem fui numa balada aqui na cidade, cara. Eu nunca fui. Mas eu tenho vontade de ir, viu? Eu não minto, não. Eu tenho vontade só pra conhecer. Klebe, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Robson. Ô, negócio, o que que não sai? Pera aí. Ficou com frio. Acho que eu vou buscar uma blusa de frio, gente. Eu não tava com frio, não. Acho que tem alguém aqui com o coração gelado. E não é o meu, tá? Porque o meu é bem quentinho. Bora, Marcos Amos. Bom dia. Tudo bem? Eu tava na privilégio. Quem falou dessa balada aí foi o João Lucas, viu? Nada a ver. Ele que foi. Eu nunca fui, não. Eu conheço de nome, porque... Você ri, né, Diogo? Engraçado. Eu conheço de nome, porque, entendeu? Não tem como não conhecer de nome. Coração quentinho, onde? O meu não é não, Robson? Você não acha? Você não acha? Não é não, né? Tranquilo. Bora. Deni, não liguei isso não, Deni. Ai. Desença. Ixi, Maria. Cadê ele no texto? Ah, não. Não vou ler não, Cadê. Obrigada, viu? Valeu pelo texto aí. Uhum. Eu também acho. Eu acho também, assim, o... Ô, Jonathan, por algumas partes, é realmente complicado certas coisas. Ai, meu. Por que que eu tirei prints? Caterine, tu mandou um texto aí. Deixa eu tentar ler seu texto. Uhum. Ok, Caterine, legal. Legal o seu texto aí, viu, Caterine? Eu digo nada. O céu é gelado demais, Albert. Isso aí a gente já sabe. Tá chegando gelo aqui, tá? Mas que bom que hoje não é mais o caso pra você, né, Jonathan? Você não tem mais esse problema aí, né? Tá bom demais, então. Mais um filme. É, Caterine, por que que você não falou um filme com essa história aí? Porque você manda logo um texto, né? Redação aqui de manhã bem cedo, cara. Bom dia, Benjamin. Que conversa é essa, hein, gente? O quê? Que conversa é essa aí? Quem foi que falou isso aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que conversa é essa, Renildo? Deixa de mentira, Renildo. É mentira. Renildo, você não vem com essa conversa não, senão o patrão vai acreditar, viu? É mentira, gente. É mentira. Tudo mentira aí do Renildo. Para com isso, cara. Tá de brincadeira com minha cara? Eu nunca nem vi. Oxe. O patrão vai acreditar, viu? Diga nada. Fala, Marcela, beleza? Por que que você acha isso, Renildo? Me diz. Por que que você acha uma conversa dessa? Só porque eu tô perguntando as coisas a ele? Isso não é motivo não, viu? Ai, minha nossa. Não, eu nunca pensei nada. Até porque não daria certo não, tá? Oi, João Vitor. Bom dia. Valter, Bora Maria. Tem que pagar as aulas. Eu digo é nada, Valter. Você tá vendo, né? Você tá vendo aí, cara. É, gente. Pra frente, bora. Ô, Zé, beleza? Bora, Almeida. Bonzinha. Tranquilo, tranquilo? Está no seu... Tá nos meus olhos, é? Beleza. Tá nos meus olhos. Ô, Renildo, se tu olhar direito assim, olha só. Se tu olhar direito pros meus olhos, Renildo, eles tão quase fechando aqui, como tá vendo? Tá quase fechando. Então, não sei não, hein? O povo aumenta, mas não inventa, beleza. Gente, é conversa, tá? Vocês tão tudo, ó. Eu não tô sabendo dessa conversa aí não, rei, rei. Você para, rei. Para de conversa, viu? Para, Renildo, rei, rei com essa conversa. E não envolve o Robert nessa conversa também não, tá? Não envolve o Robert nessa conversa. Não envolve o Robert nessa conversa, é tudo conversa, quem é esse? Eu nem conheço, tá? Brincadeira, meu patrão, mas, ó, para aí, gente. Bora parar com essa conversa aí que tá em um monte demais. Engraçado você, né, Renildo? Vou te dar um ban pra se aprender, rapaz. Ai, ai, meu jogo fechou. Legal o jogo. Faz isso aí. Espera aí, gente. Rapidinho, deixa eu abrir o jogo de novo. Tudo conversa, tudo conversa. Eu tava assistindo série até tarde, rei, rei. Parou, Renildo? Então tá bom. Que bom que você parou com essa conversa aí, rapaz. E não volte a falar mais, não. Você deixa de conversa. Ainda bem que o patrão não tá aqui pra ter visto essa conversa, né? Porque... Ó o Leandro também chegando ali. Bora, Ana. Bora, José. Bom dia. Alô? Deu certo, deu certo. Bora. Pra frente. Vai nada, rei, rei. Pode ficar por aqui. Rei, rei, tu viu meus últimos reels? Ah, o jogo tá só fechando mesmo. Ah, você tá aí, né, Jonathan? Beleza. Desculpa, tá, Jonathan? Não liga pro que o Renildo falou aí, nem... Nem o rei, rei, não, tá? É só eles tão brincando com você. Com todo respeito, tá, patrão? Não leva a sério, não. Não leva a sério, não. Foi buscar o palá. Ai, ai. Gente, pera aí que o jogo tá só fechando o meu, hein? Ah, Júlio. Qual seria o destino dessa viagem, hein? Eu não lembro. Para com isso, Júlio. Eu só sei de uma coisa. Eu só sei que nada sei. Bom dia, José. Coraçãozinho pra você também, tá, Jonathan? Ai, ai, ai. Bora ver. Fala, Francisco. Repara também, viu, Diogo. Tô de olho em vocês. Diogo, rei, rei, renildo. Bom dia, Francisco. Ah, tá triste por quê? Não fica triste não, Jonathan. O que aconteceu, meu bem? O que aconteceu? Tem café hoje, não? Me fala o motivo pra você tá triste, Jonathan. Ai, ai, gente. Eu não sei. Pera aí, eu vou tentar... Eu vou reiniciar o negócio pra começar. Jonathan, eu vou dizer uma coisa pra você, Jonathan. Eu vou dizer uma coisa pra você, Jonathan. Não quero converse com você mais, não, viu? Seu besta. Você é muito espertinho, Jonathan. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou mais que você, viu? Mentira. Não sei, não. Bora, Will's. Beleza? Bom dia. Pera aí, gente. Calma aí. Deixa eu diminuir agora. Lá vem. Ai, ai. Agora eu acho que vai, hein? Maria, eu sou linda. Vem cá, mulher. Como é que tá hoje? Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Lá vem, lá vem você. Por quê? Mas eu não fui, Diogo. Eu só assisti séries detalhes mesmo. É sério. Mas eu ainda vou. É porque... Sabe por que eu não vou? Sabe por que eu nunca fui? Porque, entendeu? Entendeu? É por isso, entendeu? Porque realmente... Mas se tivesse alguém por aí, eu vou chamar a Caperine. Quem é o Jonathan? Jonathan é meu melhor amigo, tá, gente? Pra quem não sabe aí, o patrão Jonathan é meu melhor amigo. Ai, ai. Bora, Michael. Beleza? Bora, Leandro. Melhor amigo o quê, meu? Ai, ai. Bora, Rodrigues. Na verdade, gente, o Jonathan é meu professor. Júnior, Maia, bom dia. Tá, beleza? Eita, minha nossa senhora. Bora, Jefferson. Quem é aí, Michael? Inglês? Não, não é de inglês, não. Sobrou não, Henrique. Pode ficar. Deixa a conversa. Oi, William. Bom dia, bom dia. Eu só... Eu só tenho uma cara mesmo, viu, Marcos? Infelizmente, não dá pra ter duas, não, meu bem. Só tem uma aí, rapaz. Tudo bem, William? Bom dia. Marcos. Marcos Silva. É, o Mário é meu aluno das barbeiragens. Por isso que quando ele tá lá ao vivo também, ele faz muitas barbeiragens. Aprendeu comigo, né? É isso, Mário. O que ia acontecer, Nilda? Olha, minha senhora. Bora, Gabriel. Bom dia. Marcos Alain, bom dia também. Tudo bom? Cara, que coisa. Meio de cavalo, minha linda. Bom dia. Beleza, Robert. Não quero mais nem conversar com você, não, viu? Robert, todo dia vem aqui me zoar, cara. Tá vendo? É um ano assim, gente. Já tem um ano que o Robert tá aqui, cara. E é um ano. Ele vem todo dia aqui. Mas a principal coisa que ele faz é me zoar. Como é que você consegue, Robert? Como é que você consegue fazer isso há um ano? Nossa senhora. Digo nada. E aí, Alfredo? Beleza? Bom dia. Bom dia. Que nada, Diogo. Conversa. Não vou falar mais nada pra vocês. Bora dirigir, gente. Vou. Vocês estão conversando demais. Se bem que pode conversar. Quanto mais conversa, melhor é, né? Não é inglês, não, Diogo. Bora, Manilso. Beleza? Hum, Adélcio. É. Por uma parte é um pouco de verdade, sim. Bora, Eric. Bom dia. Tudo bem? É verdade. Já falei pro Robert e pro Diogo que eu não quero conversa, né? Agora tá faltando quem? Tá faltando você. É, Mário. Tu conversa não, que eu vou falar isso aí pra tu também. Seu coração, Jonathan. Pois é, né? Não, Robert. Eu agradeço, tá, Robert? Vocês estão demais, cara. Oi, Junho. Oi, Lucas. Tudo bom? Eu tô ficando com sono agora. Oi, gente. Eu juro pra vocês. Eu prometo que eu não vou fazer mais isso. Tá de dormir tarde, cara. Por que que eu fui dormir tarde? Meu... Oh, a série tava tão boa. Olha que eu tomei uma garrafa cheia de café hoje, gente. Mentira, Diogo. Eu não fiz isso não, meu bem. Cadê meu óculos? Coloca o óculos de novo pra ver se é melhor a situação aqui da nervosa. Tô começando a ficar assim, ó. Fechando os olhos. Não quero conversa mais com o Mário também não, viu, Mário? Esse assunto tá indo longe demais. Eu não consigo dormir de dia, infelizmente. Eu fico até deitada, assim, de boa. Mas dormir eu não consigo, não. Foi eu, não. Foi a Katenin que fez isso aí, viu? Eu queria te lembrar, tá? Beleza, Robert. Eu só falo uma coisa pra você. Eu falo nada. I need you love. I need... Olha, se bem que até que a hora tá passando hoje. Eu acho que eu tô conversando muito, entendeu? Fala não, Andela. É verdade. Cava não. Pra frente, isso aí. Brincando. Brincando, hein? Você, Jonathan? Você, o Robert e o Mário. Quero mais conversa com vocês hoje, não. Ai, ai. Brincadeira com vocês, tá? Pode falar à vontade. Pode falar. Beleza, Diogo? Beleza, Diogo? Arrocha aí, viu? Arrocha aí. Hum... Quase tira um sono. Bora. Bora continuar. Bora pra frente aí, gente. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Não vai acontecer, não, viu? Rei, rei. Só digo isso pra você. Bora, Ivana. Como é que tu tá, Ivana? Tranquila? Luan? Esses dias frio é um negócio, né? Além da gente ficar... Eu voltei e dormir tarde. O dia frio é assim. Dá vontade de dormir, cara. Ficar deitada, assim, o dia todo. Sem fazer nada. Assistindo a série, assim, com os gatinhos. Dando cheiro aos gatinhos. Como é a conversa, hein? Como é que você ia desligar o quê, Márcio? Pois é, rei. É isso, meu bem. Americana. Vou congelar, vou sim. Pode deixar, viu? Já, já, o Liguinho. Dois minutinhos, tá? Eu sumi da tela? Sumi nada, gente. Beleza, Felícia? Você leva o posse aí, minha filha. Leva o posse. Passando batom, tô. Ai, tô assim, passando batom aqui. Acredita? Eu sei. Eu desliguei TQs mesmo. Entendeu? Não deu tempo de tirar um cochilo, não. Vocês são muito rápidos. O ônibus tá andando sozinho? Era bom se tivesse, aí eu ficava assim, ó. Tirando um cochilo aqui. Corre! Não digo nada, socorro. O ônibus tá andando sozinho. Gente, pera aí. Eu vou tentar me ajeitar aqui na cadeira pra ver se eu... Pera aí. Bora. Vai. Bora roxar. Puxar aqui meu pedal pra perto. Acorda, Felícia. Acorda, Felícia. Que hoje tem barbeiragem. Na verdade, barbeiragem tem todo dia, tá, gente? É, Robert. Esse Robert é espertinho, né, gente? Esse Robert é todo espertinho, cara. Eu não durmo, gente. É perdido, cara. Eu não durmo. Eu só fico com essa cara de sono mesmo. Mas eu culpei toda a minha. Que eu fui inventar de assistir séries até meia-noite, entendeu? Eu faço mais isso, não. Ah, Jonathan. Ah, gente. Se tivesse... Ô, Jonathan. Se tivesse, eu não chato acordava, patrão. É sobre isso, sabe? Brincadeira, Jonathan. Se tivesse piloto automático seria bem legal, Caterina. Mas tem não, viu? Não. 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 Sorte. Vamos lá, hein? Não dá certo ficar assim, não. Vai minhas costas. Eduardo, bom dia. Carlinho, bom dia. Tudo bem? Cadê a música? Tá com música ainda. Tá tocando uma. Vamos passar a que eu mais gosto ainda, né? Cadê ela? Ai. Não entendi nada, Michel. Como assim? Não entendi, foi nada. Tava e Eric Almeida. Eu já tô pensando no almoço. Que hora é? Nossa, ainda é 10 horas, cara. Ai, ai. Já tô pensando aqui no almoço, tá, gente? Acho que eu vou ali comprar o quê? Ah, até parece, Diogo. Até parece. Você sabe que eu nem tomo isso aí, né? Engraziado. Bora, Henrique. Bom dia. Lucas Almeida. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Eu não vou ver sério hoje até tarde, não. Não posso fazer isso, não. Não posso mesmo. Ai, Jonathan, meu amor. Meu patrionzinho lindo. Não é ilusão, tá, Jonathan? Obrigada pela nossa estrelinha. Fortalecendo a nervosinha. Fortalecendo a nervosinha. Beijo pra você, patrão. Beijo no seu coração. Ai, ai. Bora, Juan. Bom dia também, Juan. Ai, ai, gente. Vocês são demais, viu? Eu tenho os melhores apoiadores e seguidores. Passado pra você também, Michel. Aoshi. Levar quem? Se passagem ia pra almoçar na minha casa, voou nada. Não. E, Robert? Eu tô de olho em você, viu, Robert? Então, é semana que eu já tô de olho em você. Para, rapaz. Entendeu? Você para, viu? Você para com isso que não... O patrão acredita. Beleza, Caterine. Obrigada, patrãozinho. Você é patrão, tá? Você é patrão, tá, Jonathan? É sobre isso. Obrigada, meu amor. Pra frente. Bora, Jonathan. Vocês são demais. Ó o Léo aí chegando. Vem aqui. Léo, não. Leandro. Léo, beleza. Leandro. Desculpa. Vem aqui, rapaz. Ih, Léo. Tu me mandou mensagens lá no Insta, né? Ih, Leandro. Ó. Eu tô há tempo tentando responder o Leandro e o Marcos Acaminho. Cara, o Marcos mandou uma mensagem pra mim tem uma semana e eu não respondi ainda. Ele nem veio hoje aqui. Já deve estar com raiva de mim. Sobre isso? Ó, Boni. Tá beleza, meu querido? Bom dia. Tá frio aí também? Léo, não. É Leandro. É porque eu confundo, cara. Eu chamo o Leandro de Léo. Eu chamo o Leandro de Leonardo. Não é verdade, não, Robert. É mentira. Seu engraçadinho. É mentira. Não fala isso, tá? É que eu tô, entendeu? Um pouquinho de sono mesmo, porque eu dormi tarde, patrãozinho. Deixa de conversa. Isso aí não é sinceridade não, viu? Ô Jonathan, não acredito no Robert, não, tá? Tá bom, Jonathan. Não tem problema não, meu amor. O importante é o que importa. Que você já me apoia há muito tempo aí, tá? Eu só tenho que agradecer a você, Jonathan. Beijo. No coração aí. E o cheiro, se você tiver cheiroso, patrão. Só se tiver cheiroso, tá? Ô, Robert. Vou dizer uma coisa pra você, não digo nada. Você acredita no Robert, Diogo? O teu bom vem, viu, Diogo? Mais cedo ou mais tarde. Sei que tem mais. Eu também sei que o Jonathan tem mais. Mas... Deixa o Jonathan quieto. Deixa o Jonathan quieto. Vamos deixar ele quietinho, o Robert. Diogo. Duvida? Você duvida? Que eu te dei um ban? Se você conseguir escrever duvido, sem ser atrapalhado, eu mando agora. Se você conseguir escrever duvido, letra por letra, sem ser atrapalhado. Vai. Vai, Diogo. Quero ver se tu consegue. Vai. Vai. Tenta aí de novo. O rei-rei pegou na metade. Vai, escreve aí duvido, sem ser atrapalhado pra tu ver. Vai. Vai, Diogo. Tenta aí. Tenta aí, Diogo. Vai. Não vai conseguir, né? Então, é isso. Beleza, Jonathan. Não vai conseguir, Diogo. O povo não para de falar. Ai, ai, ai. Eu nem tô falando. Você tá vendo que não sabe o que tá falando aí, né? Hoje não, tá? Vai nessa, Diogo. Você vai conseguir. Vai. Tenta aí. Tenta aí. Já era. Já foi atrapalhado. Vai não. Vai não. Quietos. Ai, ai, ai. Você tem um minuto. Vai, Diogo. Se você conseguir em um minuto, ó. Até 10h44 você tem. Se você conseguir até 10h44, eu mando. Vai. Tenta aí. Não vai, não. Já foi. Já foi. Não, assim não vale. Assim não vale, Diogo. Já era. Perdeu de novo, Diogo. Sim. Você sumiu sim, Diogo. Não vem mentir aqui na minha cara, não. Sumiu uma vez aí. Pois é. Mas tudo bem, né? Eu perdoo você. Não que você deixou de me acompanhar, né? Porque eu sei que você não deixou de me acompanhar, porque... Ai, ai. Sumiu sim. Você não deixou de me acompanhar, porque eu sei que você... Você deixava a reação e tal. Eu sei porque... Como você me deixa adicionar de qualquer jeito, apareceu que você deixou a reação, entendeu? Aí eu falei, rapaz, por que o Diogo não vem aqui? E até que eu descobri o motivo. Então, por isso que eu tenho muito... Hoje em dia, eu tenho muito cuidado com o que eu falo com o pessoal, né? Porque qualquer coisa, a gente fala uma coisa brincando e a pessoa leva a sério. Érico é invisível. Ai, ai. Fala, Rian. Beleza, querido? Bom dia. Tô com fome. Ah, querido, é um salão de marromos. Vai sonhando, Felícia. Vai sonhando, Felícia. Ai, tá vendo? O Mário fala. Quais é, Rê? Lá, 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 lá. Para, Ricardo. Bom dia, turminha. Ai. É, Caterine. Caterine. Ainda tá com esse ícone, hein? Todo mundo falou a verdade, né, Diogo? É verdade. Ai, um dia, do nada, eu tava aqui fazendo live de boa do dia, do dia pra noite, do nada, o Diogo voltou, falando comigo e mandando estrelinha. Eu, amigo, oxi. Eu, amigo, hein? Hum? O Diogo, ele voltou, gente, ele voltou assim pra minha live como se nada tivesse acontecido. Como se ele ainda tivesse vindo aqui todo dia. Ai, ai. Ele chegou falando o que, cara? Pera ainda se eu se lembro. Ele falou alguma coisa do estilo que eu não mudei nada. Que eu ainda era igual, entendeu? Que eu ainda fazia as mesmas coisas. Eu lembro exatamente do dia que você voltou, Diogo. Você voltou e falou algo do tipo, assim... Que eu não, tipo, não mudei nada. Que eu era igual a sempre. Eu fazia ainda as mesmas coisas. Tem certeza, meu? Eu lembro desse dia. Eu não lembro se você mandou a estrelinha nesse dia. Mas eu lembro que você voltou, assim, falando isso, tá? Eu lembro, Diogo. Não adianta você falar que é mentira minha, não, tá? Eu lembro demais desse dia. Foi um dia... Se eu não tô enganada, foi na parte da tarde. Esse tempo eu ainda fazia live à tarde também. Então eu acho que foi na parte da tarde até. Fala pra mim se não é verdade. Continuo falando igual a Cebolinha. Sim, continuo. É, Jonathan, meus patrões estão todos sumidos, viu? Eu não sei o que eu fiz, não, pra eles, não. Eu não sei o que eu fiz, não, mas eles falam assim, entendeu? Tivem umas férias em mim. Entendeu? É isso. Mas tudo bem, o importante é o que importa. Ai, ai. Foi o que eu falei. Exatamente. Foi o que você falou. É isso aí que eu falei. Não, peraí. Como assim? Ah, não. Vou sumir depois e eu volto. Vai pra onde, Mário? O que é que o almoço hoje de ir, hein? Ai, ai. Ô, Ana, tá beleza hoje, minha querida? Eita, Ana, tu já me convidou, né? Já me convidou algumas vezes. Eu vou, viu, Ana? Qualquer dia eu vou, viu? Prometo que eu vou, hein? Ah, você falou foi isso? Vai, vai sim, Robert. Você venha. Você venha, viu? Tá brincando? Para com isso, hein, Robert. Não fala isso nem de brincadeira. Não faz isso nunca. Bora, Wellington. Bom dia. Vou fazer a volta aqui. Oi, Silan. Foi isso que ele falou mesmo? Achei que eu tinha falado outra palavra. O Heihei, o Heihei. Tu vive sumido, né, Heihei? O Heihei, ele é todo e não é todo. É, não. Diogo, eu não acho, não. Pra quê? Eu não acho nada disso. Vai nada. Ah, Ana, eu vou aí, viu? Tem um lugar pra eu ficar aqui em Passo Lido na praia. Mas é assim mesmo, gente. Essas coisas acontecem mesmo, tá? Teve uma época também do ano que o Robert, ele tava um pouco afastado também. Eu lembro quando foi. Foi, foi assim, mais ou menos. Vou falar a época que o Robert, ele deu uma afastadinha. Mas eu acredito que assim, foi porque, entendeu? Foi em... Foi final do ano passado. Eu não lembro bem a época, mas ele ficou um mês. Foi só um mês. Ele vinha aqui, entendeu? Só que ele não vinha todo dia, claro. Ele vinha às vezes aqui. Eu não lembro qual foi o mês, mas eu acho que foi entre outubro e novembro do ano passado. Não foi, Robert? Você lembra? Que ele ficou um pouco sumido aqui. Foi só um mês. Mas ele vinha aqui, tá? Ele só não vinha todo dia. Eita, Ana, coisa boa, hein? Você sempre é sumida, né, rei rei? É, acabou a música já? Vou colocar de novo um real de som. Peraí, gente. Acabou a musiquinha. A Caterine também já sumiu uma vez porque ficou sem celular, não foi, Caterine? A Caterine também já sumiu porque ficou sem celular uma época. Eu lembro também. A Caterine me mandou uma mensagem e até hoje eu não respondi. Ai, 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 hein, Caterine? É sobre isso. É, o pessoal é assim, né? Vai, vem. Mas é uma coisa assim, é que eu sempre tô aqui. Salve, Josmar, Lavínia. Bom dia. Deixa eu te conversa, Diogo. Fala isso aí não, rapaz. Tudo conversa. Foi, Robert. Eu lembro de você não ter falado o motivo, mas eu lembro que foi um mês que você ficou afastada. Um mês em sol, tá? Mas ainda vim aqui. Quaredu, bom dia. Fábio, Fábio. Teve uma época também quando a Caterine, ela começou a trabalhar, né? Verdade, a Caterine teve essa época também. Vocês viram, né, gente? Tempo passa, viu? Sinceramente. Olá, Lavínia, tudo bom, querida? Bom dia pra você também. Vem, como é que tá hoje? Uh! Teve em 22 de junho que você apareceu pela primeira vez aqui, Anderson? É mesmo? Faz pouquinho tempo, então. Mas 22 de junho foi o... Então, 22 de junho foi o dia que eu... Eu viajei, né, pra Paraíba? Foi exatamente no dia que eu viajei pra Paraíba. Digita exclamação, follow aí, gente, pra nós, ô Anderson. Sim, não, sim, sim, Diogo. Eu tô falando assim, brincando. Eu sei que realmente foi um tempo difícil pra você, né? Fala, Dilma. Bora, Genivaldo. Bom dia. Bora, Lohana. Bora, Lissandro. Ligar pra Sena, não, Chinã. Fala, Lissandro, eu liguei pro Poteito. Olha, eu liguei pra um monte de gente, né? Liguei chamada de vídeo, onde pros meus patrões, eles não me atenderam. Eu vou revelar os nomes dos patrões. Poteito, liguei pro Poteito. Poteito se assustou, jogou o celular no chão e quase quebrou. Liguei pro Robert, o Robert atendeu e tampou a câmera com um pano. Quem foi mais? Liguei pro Ricardo, o Ricardo não atendeu, eu tava trabalhando. Oi, Ana, sua linda, maravilhosa. Quem foi mais? Ah, liguei pro Rafael, o Rafael fingiu que não tava com o celular. Liguei pro Lucas, o Lucas atendeu, mas colocou o dedo na frente. Ai, ai, eu vi bastante, né? É, sobre isso. E aí, Poteito, hoje você tá preparado, Poteito? Ah, é, eu liguei pra Caterine. Sabe o que foi mais engraçado? É que eu liguei pra uma tal de uma... Mentira sua, Robert, eu não desliguei. Eu liguei pra uma tal de uma Caterine aí, que é a minha moderadora, que falou que se ligasse pra ela, ela atendia, né? Ela atendia de boa. Ai, beleza. O que eu fiz? Liguei pra Caterine. E aí, ela não me atendeu. Ô, Caterine. Ó. Esse é o Adorado. Não vai não. Não vai não, Jonathan. Não duvida não, viu, Diogo? Pois é, ninguém atendeu, porque ia ficar tudo com vergonha. Ai, gente, besteira, tá? Ah, Jonathan, meu querido. Beijão, vai lá, vai. Vamo lá. Depois eu vou dar uma volta aí na sua caminhonete. Você deixa, né, Jonathan? Jonathan falou que deixava eu dar uma volta no carro dele. Aí eu levo o carro dele embora. Ai, ai. Ai, ai. Eu falei ano que vem, beleza, Caterine. Tá boa. Tá de boa aí, tá? Caterina que falou que atenderia. Não duvido, não vou atender. Deus. Poxa, achei que você ia duvidar. Que pena, né? Bora, gente. Bom dia. E de Milson. Bora, Ronei. Oh, Ronei, ó. É, Jonathan, digo nada. Você é muito... Você tem coragem, viu, Jonathan? Ai, ai. Mas eu dirijo bem, tá, patrão? Vai lá, tá? Aqui, depois eu te chamo pra jogar. Eu acho que eu vou jogar mais tarde com a Letícia e a Dressa. Aí eu te chamo se tu quiser ir. Se você não for pra balada hoje, tá, ô Jonathan? Eu te chamo pra jogar. E aí, Alessandro? Tá beleza, meu querido? Bom dia. Que isso, Robert? Para de conversa. Esse mapa aqui... É o Eldorado, Ana. Eita, nós. A Ana não tá viajando mais que eu hoje. Eu levo, Ronei. Bora? Ó, irmão do Ramon aí. Diogo, você para, Diogo, com isso, viu? Não está na mão. Ô, Robert, o Jonathan fala isso aí, Robert. Ele fala isso aí, mas eu não teria coragem, não. Falar aqui que eu tô um ao vivo, ele fala. Mas tu acha que eu teria coragem? Do jeito nenhum. Do mesmo jeito que tu também não teria coragem, ô... Ô, Robert. Você pode me chamar. Ai, ai, ai. Bora, Flávio. Flávio Biel. Tudo bem? Bom dia. Filho. Bora, Damião. Bom dia, tudo bem? Como estão vocês? Tranquilos? Jefferson, bom dia. E vem que vem. Ô, gente, hoje vocês estão conversando demais, cara. Eu nunca nem vi um negócio desse, viu? Aí vocês conversam. Vamos, Rony. Pra frente. Um dia Deus, o Robert não veio aqui porque estava numa balada, cara. Ah, Biel. Beleza. Jona, tu tá bom. Você tá falando, patrão. Tá falado. Eu acredito em você, Jonathan. Eu acredito, tá? Vamos, Marcos. O quê? Agora é pronto, Marcos. Não, é que vocês hoje estão muito conversador, cara. Eu tô assim, entendeu? Hoje a conversa tá rendendo muito. E é bom assim, né? Eu gosto de conversar bastante. Eu vou que o tempo passa bem rapidão também. Bora, Joselito. Bora, Eric. Bom dia. Quem tá chegando aí, gente? Bora chegando, hein? Bora, Rony. Tem, né? Não, Caterine. Aí, boa, Caterine. Boa. Nossa Senhora. Você tem que ver o celular dele cheio dos contatos. Cheio dos contatos o celular dele. Adeus. Salve, salve, Matheus. Bom dia. Bora, Eric. E aí, Fim. Bora, Francis. Oxe, Jonathan. Oxe, como assim? Uai, Jonathan, como assim, uai? Você nem foi ainda, mas... É sobre isso, tá vendo? O Jonathan não conseguiu ir, não, gente. Ele ficou com saudade. Dá pra ver pela foto. Ai, Caterine, tu não perde a oportunidade, hein? Como assim, João? Você já viu o celular pra quê? Eu tô olhando pra minha cara aqui no celular mesmo. Oh, minha linda, maravilhosa. Ana, obrigada de coração pelas 50 estrelinhas. Fazendo o quê, Ana? Fortalecendo a nervosinha com 50 estrelinhas. Oh, Leandro, meu amor. Bom dia, meu patrão maravilhoso. Como é que tu tá, Leandro? Me diga. Tá com raiva de mim não, né? Ai, ai. Como é que eu sei? Ele uma vez me mostrou, cara. Tá assim, entendeu? Só o nome das meninas. Bora, sentou. Chega mais. Quem tem rei rei? Você, né, rei rei? Reinaldo. Agora eu não esqueço mais seu nome não, viu, Reinaldo? Hum. Lá, lá, lá. O que que o Jonathan tá falando, hein, gente? Jonathan, o que que eu disse pra falar isso aí? Ou o que que alguém disse pra você falar isso aí? Porque eu já não lembro, tá? Se foi eu, eu já não lembro, ô, Jonathan. É que, assim, eu falo as coisas, mas eu esqueço rapidinho. Ô, Marcos, beleza? Se me queres ver, né? Se me queres ver, né? Oi, Edson. O Robert, o Robert, o Robert é cheio de contato, contato dos clientes, gente, que eu tô falando. É o contato dos clientes do Robert. O Robert, o Robert, o Robert, brincando, meu patrão. Bora, Cauê. É isso aí, meu querterinho. É sobre isso, modera. Ô, Nor, beleza? Ô, Nor, faz me lembrar que eu tinha um nick que era senhorita Nor. Isso, gente. Olha, eu não sei de nada, cara. É cada coisa que eu não digo nada. Tá não, hein, Júlio. É o benefício dos nossos queridos assinantes, tá bom? Antônio Pedro. Tu tá rindo, né, Antônio? Tô te vendo? Bom dia, Ed. Se me queres ver, é verdade. Vai dar um Robert. Tá com o nome do Serasa, Diogo? Eu tô bem tóu, viu? Brincadeira, jamais. Deixa eu ver o que que o... Ah, tá, Jonathan, entendi. Entendi, eu acho, viu, Jonathan, até. Eu só digo uma coisa pra você, viu, Jonathan? Eu não digo nada. E é sobre isso. Ai, ai. Ah, eu tenho. Eu tenho contato de onde vendo empadão, porque se eu pedir pelo WhatsApp, o crédito sai mais barato. Aí eu peço pelo WhatsApp mesmo. Só que depende. Aí, às vezes, eu peço pelo cartão, e às vezes eu peço pelo WhatsApp, mas eu não pedi mais. O último empadão foi naquele dia lá. Já tem duas semanas, não tem que eu pedir empadão? Eu acho que já. Mas é melhor eu não comer mesmo. É bom que, entendeu? É bom que... Entendeu? Mas eu vou comer macarrão de qualquer jeito. O almoço já tá feito pelo menos. E aí, Cristina, tudo bem, meu amor? Tá bom, hein, Caterine. Beleza. Armaria. Armaria, Jonathan. E tem uma coisa que eu tenho que entender o nome. Tenho até medo de conta, gente. Tenho até medo. Jonathan fala isso, mas é mó mentira, viu, Jonathan? Você acha que a gente não sabe que tu é patrão? Meu sotaque é apaixonante? Ah, tá bom. Obrigada. De onde é meu sotaque? Ai, Diogo. Esse Diogo, cara. Fala, Valberto. Beleza? É, Diogo. Não pode correr risco, não. Ai, ai. Laraná, laraná, laraná. Fala, Marcos. Eu sei que é brincadeira, Jonathan. Eu sei. Com certeza, você não precisa falar, tá? Armaria, né, patrão? Armaria. Tem muito que viver ainda, imagina. Ai, ai. Até porque quem deve, né, cê sabe. Bora, Pablo. Bora, Marcelo. Bom dia, tudo bem? Pera aí, Diogo. Se segura aí, Diogo. Tu vai ver aqui. Pera aí, Diogo. Deixa eu procurar aqui pro Diogo. Diogo. Rodrigues. Achei. Atenda aí, Diogo. Ele atendeu. Beleza. Tô te vendo, hein, Diogo. Alô, gente. Voltei. Ô, não é que o Diogo atendeu, cara? Mas ele não mostrou a cara dentro de quê? Ô, Diogo, se tua voz é diferente. Eu já não vi sua voz. Cara, a voz do Diogo é diferente. Grossa, né? O Diogo falando assim, ó. Eu liguei, mãe. Mas ele tampa a câmera. Que ódio. Por que que cê tampa a câmera? Tem vergonha, Diogo? Fica com vergonha não, meu bem. Oxe, eu que tô aqui sem maquiagem, entendeu? Toda, nem tinha o cabelo hoje. Não tenho vergonha. Por que que você tem? Ao vivo, tu viu aí? Bora dizer. Corajoso. Ai, ai. Pra que se esconder? Não tenha vergonha não, viu, Diogo? Diogo. Eu nunca me esqueço do Diogo lá, Diogo. Que você ligou a câmera e a gente tava assistindo um filme. Ai, aquele tempo é muito engraçado, cara. Ai, gente. Vocês são demais, turminha. Fez igual aos outros. É isso, gente. Sempre que eu ligo aí, vocês sempre... Ou quando atende, vocês desligam a câmera. Tá tudo bem. É sobre isso. Ligueu pra Caterine? Eu já liguei. Eu liguei, Mário. Ontem eu liguei pra Caterine. E ela não me atendeu, não. Essa é modera, velho. Vai, não. Ô, Jonathan. Já viu há quanto tempo tu fala que... Tu vai? Não vai, não, Jonathan. Ó, deixa eu dizer pra você. Fica mais um pouco, tá? Ó, eu vou sair daqui a cinco minutos. Eu vou com você buscar lá o carro. Brincadeira, Jonathan. Brincadeira, meu bem. Já viu ligar? Eu já liguei pra Caterine, cara. E a Caterine não atendeu. E ela falou que me atenderia. Não levantou ainda, Diogo? Tá bom, né? Não, gente. Vou parar com essa brincadeira. Vou ligar pra vocês. Não sei que vocês têm vergonha de atender, tá? Bora, Pavo. Bom dia. Tudo bem? Bora digar. Como é que tu tá, Eliane? Beleza? Olha quem fala. Nada a ver, Caterine. Eu só digo isso. Quem te chamou de véia? Quem? Eu? Eu falei o quê? O que eu falei, Caterine? Talvez eu nem percebi. Às vezes eu solto umas coisas sem querer e esqueço. Alô, beleza? Bom dia, meu amor. Eu falei o quê mesmo, Caterine? É, Gabriel, 1.080 por 1.080, meu amor. Entrada e saída. Beleza, tirou os prints? Me manda. Aê, Caterine. Aê. Tá ótima, tá linda. Você é linda, Caterine. Deixa de conversa. Deixa de conversa, que você é linda. É, linda. Tu não tirou o quê, Robert? Suou, Caterine? Passa bem, né? É, linda. Essa coisa linda é a minha vida, Caterine. Para, Marcelo. É, tá vendendo. E ela é toda linda e fica falando que não sei o quê, não sei o quê. Que vergonha de quê. Ela é linda. Vocês têm que ver, gente. Não sei se vocês já viram a Caterine, mas ela é uma gatona. Tá no grupo? Obrigada, mãe. Deixa eu ver. Ai, vocês são demais, Tuminha. Ai, que amor. Caterine, ficou top. Adorei, 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 adorei. Boa demais, cara. Boa demais. O que é isso? Eu não esqueço nunca, rapaz. Ah, pelo amor, né? O patrão. O patrão Robert. Conversa, meu amor. Que conversa? Tá linda. Você é linda de qualquer jeito, Taterine. Mas eu queria dizer para vocês que por hoje é só, viu? Obrigada, Caterine, por atender, né? Só que a Caterine atendeu. Que quis conversa comigo. Essa modena é a modena mais top. Não fiquem com ciúme, não, tá? Não fiquem com ciúme, tá? Beijo para todo mundo. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença, tá? Obrigada, gente. Pela presença. Por sempre me apoiarem. Por estarem sempre comigo. E não esqueçam de vir aqui dia 25, que é quinta-feira, eu acho, né? É isso mesmo, Taterine? Amanhã, segunda 22, terça 23, quarta 24, quinta 25. Isso mesmo. Ó, beijo e beleza. Já vou, meu amor. Domingão, a nervosinha gosta de ficar só de boa, né? Porque a semana, a nervosinha pega pesado. Obrigada, Caterine. Obrigada, Caterine. Obrigada, Mário e Diogo. Obrigada, Robert. Obrigada, Jonathan, que veio aqui também. Ô, Leandro, meu amor. Ótimo domingo para você também, tá, Leandro? Um dia abençoado. Obrigada pelas estrelinhas, hein, meu amor? Valeu de coração. Obrigada, Alessandro. Domingo ficou aqui com a nervosinha. Nossa, gente, sou muito grata a vocês, tá? Vocês são incríveis. Beijo no coração de vocês e um grande cheiro, se vocês tiverem cheirosos, é claro. Fui!